RKA – Acesse a nossa plataforma, www.matematicari.com.br, e tenha a experiência completa de aprendizagem matemática. Agora, vem comigo! Vamos resolver aqui a questão 136 do Enem de 2011. Vamos lá! O dono de uma oficina mecânica precisa de um pistão das partes de um motor de 68 milímetros de diâmetro para o conserto de um carro. Para conseguir um, esse dono vai até um ferro velho e lá encontra pistões com diâmetros iguais a 68,21 mm, 68,102 mm, 68,001 mm, 68,02 mm e 68,012 mm. Para colocar o pistão no motor que está sendo consertado, o dono da oficina terá de adquirir aquele que tem o diâmetro mais próximo do que ele precisa. Nessa condição, o dono da oficina deverá comprar o pistão de qual o diâmetro, qual medida ali, né? Pause o vídeo, tente você pensar que agora, como sempre, vou dar a solução, beleza? Eu quero um número que se aproxime mais de 68, ele precisa de um pistão aqui, de 68 mm. Então, desses números todos aqui, que estão aqui nas alternativas, é mais fácil de visualizar até, né? Qual que se aproxima mais de 68? Aqui é o seguinte, para a gente poder comparar aqueles números, é bom que a gente iguale o número de casas decimais. Para igualar o número de casas decimais, eu coloco zeros à direita, já que depois da vírgula ali, os zeros à direita, que estão mais à direita lá do número, eles não têm valor algum, não vale nada. Então, aqui, se eu posto muito bem, o número que tem mais casas decimais é o que tem 3 aqui, o 102 e o 001, tem aqui o 0,12 também. Então, com 3 casas decimais, aqui ficaria 210, aqui 102, aqui 0,20, aqui 0,12, aqui 0,01. Portanto, igualei tudo, qual deles aqui tem o menor valor? No caso aqui, porque todos são maiores que 68, então tem que pegar aquele que tem o menor valor, que é o que se aproxima mais de 68. Repara aqui que é exatamente 68,001, já que aqui, 1 é muito menor que 12, é menor que 20, é menor que 102, é menor que 210. Então, eu igualei o número de casas decimais para poder comparar esses números. Portanto, a resposta aqui é a letra E de... Eita! Compreendi a solução, vou junto com o Rafael Procopio rumo a minha nota alta no Enem. Beleza? A escala de magnitude de momento, abreviada como MMS e denotada como MW, introduzida em 79 por Thomas Hacks e Hiro Kanamori, substituiu a escala de Richter para medir a magnitude dos terremotos em termos de energia liberada. Menos conhecida pelo público, a MMS é, no entanto, a escala usada para estimar as magnitudes de todos os grandes terremotos da atualidade. Assim como a escala Richter, a MMS é uma escala logarítmica. MW e M₀ se relacionam pela fórmula MW igual a isso aqui, não vou ler tudo isso aqui não, né? Onde M₀ é o momento sísmico, usualmente estimado a partir dos registros de movimento da superfície, através dos sismogramas cuja unidade é o dina vezes centímetros. Olha aí! O terremoto de Kobe, acontecido no dia 17 de janeiro de 1995, foi um dos terremotos que causaram o maior impacto no Japão e na comunidade científica internacional. Teve magnitude MW igual a 7,3. Mostrando que é possível determinar a medida por meio de conhecimentos matemáticos qual foi o momento sísmico M₀ do terremoto de Kobe em dina vezes centímetros. Caraca, complicado, professor! É porque assim, os enunciados do Enem confundem muito mais do que elucidam, né? Mas ele está falando aqui que o MW é igual a 7,3. Olha aí! Então, eu posso muito bem substituir aqui nessa equação e eu vou ter apenas uma incógnita que é o M₀, que é exatamente o que eu quero calcular, o momento sísmico M₀, beleza? Então, vamos substituir na nossa equação e finalmente calcular. Isso vai ser, então, 7,3 igual a menos 10,7 mais 2 terços vezes o log. Está na base 10 aqui, né? Perceba? Então, eu não vou nem precisar escrever aquele 10 ali embaixo, né? É o log de M₀ aqui. Tranquilo, né? Agora, eu posso muito bem isolar tudo, jogar esse menos 10,7 lá para o outro lado, por exemplo. Você sabe muito bem que eu somo, na verdade, em ambos os lados por 10,7. Então, eu vou ter aqui, se eu somar esse número com 10,7, eu vou ter quanto? Eu vou ter 17 mais 18, né? Aqui vai dar 1 inteiro, né? E aqui vai dar 17 mais 1 inteiro, 18. Então, 18 igual a 2 terços do log de M₀. Tranquilo, né? Agora, você perceba que eu posso pegar essa fração aqui, que está multiplicando esse logaritmo, certo? E jogá-la para o outro lado, ou seja, esse 3 aqui que está dividindo vai multiplicando, o 2 vai dividindo. Se eu fizer 18 vezes 3, eu vou ter isso daqui igual a 54, né? Então, 10 vezes 3 dá 30, 8 vezes 3 dá 24, 54. 54 dividido por 2 dá 27. Aqui vai dar 27 igual ao log de M₀. E aí, como a gente sabe que a base é 10, certo? E a gente já sabe fazer a leitura disso daqui, né? Deixa eu colocar o 27 lá do outro lado, que aí fica mais fácil de visualizar. Igual a 27 aqui, né? A gente já sabe fazer a leitura disso. A gente sabe que a base é 10, o logaritmo é 27. Então, 27 vai ser o expoente dessa base 10. Então, eu vou ter 10 elevado a 27 igual ao M₀. Olha aí. Então, o momento que a gente queria calcular, momento sísmico, é o 10 elevado a 27, que vai ser a resposta aqui da letra E. Eita! Compreendi a solução. Equação logarítmica não é dos assuntos dos mais complicados. Se a gente souber as propriedades da potenciação, automaticamente a gente já sabe também as propriedades dos logaritmos e não vai ter muita dificuldade para resolver, beleza? Então, novamente, se você precisar resolver muitas equações logarítmicas, procure um livro, pesquisa na internet sobre as equações logarítmicas. Vamos resolver aqui a questão 138 do Enem de 2011. Um mecânico de uma equipe de corrida necessita que as seguintes medidas realizadas em um carro sejam obtidas em metros. Então, aqui é o seguinte, letra A, a distância A entre os eixos dianteiro e traseiro, que está bem aqui assim na figura, né? E letra B, a altura B entre o solo e o encosto do piloto, está bem aqui, né? Beleza? Ao optar pelas medidas A e B em metros, obtém-se, respectivamente, quais medidas aqui? Pause o vídeo, pense sobre isso, que eu vou dar a solução agora, que é muito fácil, muito simples. Ele quer simplesmente que a gente transforme de milímetro para metro e de centímetro para metro também, beleza? Então, na medida A aqui, para transformar de milímetro em metro, a gente precisa fazer o quê? 1.000 milímetros dá igual a 1 metro. Então, eu preciso aqui dividir por 1.000, é ou não é? Portanto, eu vou fazer ali, na medida A, como sendo 2.300 dividido por 1.000, beleza? Isso daqui, então, vai ser igual a quanto? Simplificando o zero com o zero aqui embaixo, né? Dois zeros em cima com dois zeros embaixo, eu tenho 23 dividido por 10, que vai dar 2,3 metros, beleza? De fato, cada 1.000 milímetros dá 1 metro. Então, 2.000 milímetros vai dar 2 metros, com mais 300 aqui, vai dar 0,3. Então, deu 2,3 aqui, beleza? Já observando esse resultado e olhando aqui nas opções, perceba aqui que a letra B é a única que tem 2,3 metros. Então, não precisaria nem calcular ali a letra B. A letra A já me daria a resposta por causa das opções aqui, beleza? Mas, calculando ali, de fato, a letra B também, na letra B eu tenho 160 centímetros. Cada 100 centímetros é 1 metro, então, eu divido aqui por 100, né? Beleza? Então, eu simplifico com zero. 16 dividido por 10 vai dar 1,6 metros aqui. Então, você percebe que a letra B, 2,3 e 1,6, vai ser a resposta certa. Portanto, aqui, letra B de beleza. Compreendi a solução. Vou com Rafael Procopio. Essa questão aqui é muito fácil, muito simples. Não posso dar mole no Enem. Tranquilo? O medidor de energia elétrica de uma residência, conhecido por relógio de luz, é constituído de quatro pequenos relógios cujos sentidos de rotação estão indicados conforme a figura. Então, está aqui. No milhar, ele gira no sentido anti-horário, na centena, no sentido horário, dezena, no sentido anti-horário e a unidade gira no sentido horário. A medida é expressa em kilowatts-hora. O número obtido na leitura é composto por quatro algarismos. Cada posição do número é formada pelo último algarismo ultrapassado pelo ponteiro. O número obtido pela leitura em kilowatts na imagem é qual? Vamos lá. É o seguinte, então, eu tenho que saber qual foi o último número pelo qual o ponteiro passou, né? Aqui, como ele gira no sentido anti-horário, ele está fazendo isso aqui, nesse sentido, ele passou pelo 2. Então, eu já sei que o primeiro algarismo desse número é o 2. Nas centenas, ele gira no sentido horário, então, ele vai fazer isso daqui e vai passar pelo 6. Então, 2, 6. Aqui é no sentido anti-horário, ele passou pelo 1. Sentido horário, ele passou pelo 4. Então, o número é o 2.614, certo? 2.614 é a resposta da letra A, de A. Eu estou maluco para passar no Enem. E você vai passar porque eu estou aqui para te ajudar. Vamos resolver a questão 140 do Enem 2011. Em uma certa cidade, os moradores de um bairro carente de espaços de lazer reivindicam à Prefeitura Municipal a construção de uma praça. A Prefeitura concorda com a solicitação e afirma que irá construí-la em formato retangular devido às características técnicas do terreno. Restrições de natureza orçamentária impõem que sejam gastos no máximo 180 metros de tela para cercar a praça. A Prefeitura apresenta aos moradores desse bairro as medidas dos terrenos disponíveis para a construção da praça. Aqui estão, então, as medidas disponíveis. Para optar pelo terreno de maior área que atenda às restrições impostas pela Prefeitura, os moradores deverão escolher qual dos terrenos aí. Pause o vídeo, pense sobre o problema, que eu vou dar a solução. Repara que a única imposição feita, a restrição aqui, é que se coloque 180 metros de tela para cercar a praça. Isso quer dizer o quê? Que é o perímetro, né? Esse é o perímetro da praça. É uma praça retangular, então, o perímetro dela vai ser de 180. Ou seja, a soma de todos os lados ali da praça, na hora que eu somar todos esses quatro lados aqui, tem que dar 180 metros. Agora, perceba que o terreno número 1, se eu somar todos os lados, eu vou ter 55 vezes 2 mais 45 vezes 2, é ou não é? São quatro lados em um retângulo, os lados opostos são iguais, então, eu multiplico por 2 cada um dos lados. Aqui vai me dar 110, aqui vai me dar 90, então, no total aqui vai dar 200. Vai ultrapassar o perímetro necessário ali, né? Para ter lá a praça. Então, esse terreno número 1 aqui, eu não vou considerar. O terreno 2 é 55 por 55, ainda é maior do que o terreno número 1, né? Ali, a medida dos lados. Então, também não vai servir para mim, certo? O terreno 3, 60 por 30, ele vai dar 90 aqui, se eu somar os dois, e aí vou ter outros dois lados iguais, e o perímetro vai dar exatamente igual aqui a 180 metros. Então, o terreno 3 serve para mim. O 4 é a mesma coisa, perceba que o perímetro dele vai dar 180, e o terreno número 5, ele é muito grande, olha aqui, vai ultrapassar e muito 180 metros. Beleza? Então, não vou considerar aqui também o terreno número 5. Só a minha dúvida está entre o 3 e o 4. Agora, perceba, entre eles aqui, eu vou ter que pegar aquele que tem a maior área. Como é que se calcula a área de um retângulo? É isso aí, basta multiplicar seus lados. Então, vou ter ali, o retângulo número 1, vou botar R1, ele vai ter a área de 60 vezes 30, né? E o retângulo número 2, ele vai ter a área de 70 vezes 20. Qual desses números aqui vai ser o maior? 60 vezes 30 vai dar 6 vezes 3, 18, com dois zeros ali, né? Zero, zero, 1.800 metros quadrados. E o terreno número 2, 7 vezes 2 dá 14, com os dois zeros ali, 1.400 metros quadrados. Repara que esse terreno número 3 aqui deu exatamente aquele que tem a maior área, deu 1.800 metros quadrados. Portanto, é ele que eu vou considerar, beleza? Então, a resposta aqui, terreno número 3, é a letra C de caraca! Questão aí, tranquilinha, muito fácil, muito simples, é só não dar mole, beleza? É só perceber essa restrição aqui do perímetro para poder, de repente, não responder que é o número 5, que tem as maiores dimensões, beleza? É só você prestar atenção que a resposta sai, tranquilo? Vamos resolver a questão 141 do Enem de 2011. Você pode adaptar as atividades do seu dia-a-dia de uma forma que possa queimar mais calorias do que as gastas normalmente, conforme a relação seguinte. Enquanto você fala o telefone, faça agachamentos. Você gasta 100 calorias em 20 minutos. Olha aí, vai ficar agachando lá na hora de falar o telefone. Meia hora de supermercado, 100 calorias, mas aí você compra um monte de besteira e ganha outras tantas, né? Cuidar do jardim por 30 minutos, 200 calorias. Passear com o cachorro, 200 calorias em 30 minutos. Tirar o pó dos móveis, 150 calorias em 30 minutos. E lavar roupas por 30 minutos, 200 calorias. Mas eu tenho máquina de lavar, então não vou lavar roupa assim na mão, né? Uma pessoa deseja executar essas atividades, porém, ajustando o tempo para que em cada uma, ela gaste igualmente 200 calorias. A partir dos ajustes, quanto tempo a mais será necessário para realizar todas as atividades? Ela quer gastar 200 aqui em todas e saber, então, qual é o tempo que ela deve gastar em cada uma aqui para atingir essas 200 calorias em cada uma. Aqui é o seguinte, então, 100 calorias em 20 minutos. Isso significa que eu preciso colocar aqui mais 20 minutos, né? Para que ela gaste 200. Se é 100 calorias a cada 20 minutos, ela vai gastar 200 em 40. Então, 20 minutinhos a mais. Meia hora de supermercado dá 100 calorias. Então, ela tem que colocar aqui mais 30 minutos de supermercado. Ou seja, comprar mais besteira, mais chocolate. Cuidar do jardim por 30 minutos já dá as 200 calorias. Então, aqui é mais zero, concorda comigo? Preciso botar mais nada aqui porque já gastou as 200. Passear com o cachorro, 200 calorias em 30. Então, mais zero também. Não precisa adicionar nada, né? Já gastou as 200. Tirar o pó dos móveis, 150 calorias em 30 minutos. Então, para chegar as 200 aqui, ela tem que botar mais 10 minutos. É ou não é? Porque a cada 10 minutos aqui, ela está gastando 50 calorias. 150 em 30 minutos dá 50 a cada 10 minutos. Ou seja, se eu colocar mais 10 minutinhos, vai adicionar 50 calorias e vai ficar com 200. Beleza? E lavar a roupa por 30 minutos já dá as 200 aqui. Então, eu adiciono zero. Agora, perceba que basta eu somar esses tempos aqui para saber, então, quanto tempo a mais ela deve gastar. Logo, aqui vai dar 20 mais 30 mais 10. Muito fácil, muito simples, né? Que vai dar igual, então, a 60 minutos. E a resposta vai ser a letra B de beleza. Compreendi a solução e vou junto com o Rafael Procopio. Essa questão aqui é muito fácil, muito simples. É só não dar mole e analisar direitinho. Beleza? Uma equipe de especialistas do centro meteorológico de uma cidade mediu a temperatura do ambiente sempre no mesmo horário durante 15 dias intercalados a partir do primeiro dia de um mês. Esse tipo de procedimento é frequente, uma vez que os dados coletados servem de referência para estudos e verificação de tendências climáticas ao longo dos meses e anos. Você vê que há um monte de informação aqui que não precisa, né? O importante aqui é saber que são 15 dias intercalados porque ele nos dá esse valor aqui, né? De dados. Eu sei que são 15 dados no total aqui. 15 dias, né? Então, 15 dados. As medições ocorridas nesse período estão indicadas no quadro. Beleza. Em relação à temperatura, os valores da média, mediana e, respectivamente, iguais a quanto. Então, o primeiro valor vai ser a média, o segundo vai ser a mediana e depois vai ser a moda. Perceba que eu nem preciso calcular a média. A média seria o mais complicado aqui, né? Porque a média, eu precisaria somar tudo isso daqui e dividir por 15. Mas, perceba que todos os primeiros valores aqui me dá igual a 17. Então, isso quer dizer que a média vai dar 17. Não preciso nem calcular. É ou não é? Agora, a mediana. Para fazer a mediana, eu tenho que organizar esses valores aqui em ordem crescente. Então, eu tenho que colocar tudo isso daqui na ordem crescente e aí determinar. Agora, será que pela moda eu consigo determinar alguma coisa? Vamos analisar. Vamos ver qual é o valor que mais se repete aqui, né? Para não precisar escrever tudo isso em ordem crescente e gastar tempo à toa. Vamos ver a moda primeiro. O valor que mais aparece aqui... Vamos ver. Não dá bom... 13,5 está repetindo muito. Olha aqui. Um, dois, três, quatro vezes. O 13,5 se repete quatro vezes e é o valor que mais se repete nessa distribuição aqui. Então, a moda é 13,5. Esse é o valor da moda. Então, 13,5. Já elimino três aqui. Já elimino esses três aqui. Certo? Então, a minha dúvida é entre a letra A e a letra B. Agora, então, a mediana. Não teve jeito. A gente vai ter que fazer aqui a mediana, organizar na ordem crescente. Então, o menor dos valores aqui vai ser 13,5 exatamente. Eu já sei que isso se repete quatro vezes. Então, 13,5. Vou botar um tracinho separando só para a gente não confundir com a vírgula. 13,5 de novo aqui. 13,5. Vou escrever tudo isso daqui para não perder tempo e vou cortar o vídeo. Então, o macete aqui é você ir escrevendo e rabiscando o que você já escreveu. Então, depois disso aqui vai entrar o 14. 14, a gente já rabisca lá. Não tem nenhum outro 14, então a gente parte para o 15. 15,5 aqui. 15,5. E só aparece uma vez também. Então, vai entrar o 15,5 aqui. Então, depois do 15,5, vou procurar por um 16. 16 está bem aqui. 16. E aí, você percebe que eu não preciso nem escrever todos. Como são 15 dados aqui, eu preciso escrever apenas os 8 primeiros. Por que os 8 primeiros? Porque eu teria 7 dados à esquerda. Aqui tem quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 7 dados à esquerda, 7 dados à direita. E aquele termo central ali vai ser exatamente o oitavo termo. Sim ou não? E o oitavo termo aqui nesse caso, depois do 16, vai entrar quem aqui? Tem algum 17? Não. Então, vai ser o quê? Vai ser o 18. Vai ser 18. O 18 é o que vai entrar ali. Então, o meu oitavo termo é o 18. Isso quer dizer, então, que a minha mediana vai ser exatamente o número 18, que vai ser, então, a resposta aqui da letra B de beleza. Olha aí. Aqui, 17 graus de média, 18 de mediana e 13,5 de moda. Beleza? Então, nem preciso escrever tudo. Se eu tenho um número ímpar, eu vou até o número que está mais central ali e pronto. Aí, poupo o meu tempo na hora de resolver a questão. Vamos resolver a questão 143 do Enem 2011 com uma dica aqui matadora, que você vai resolver essa questão aí em 5 segundos. Olha só. Para uma atividade realizada no laboratório de matemática, um aluno precisa construir uma maquete da quadra de esporte da escola, que tem 28 metros de comprimento por 12 metros de largura. A maquete deverá ser construída na escala de 1 para 250, ou seja, 250 vezes menores do que a medida ali da vida real, né? Que medidas de comprimento e largura em centímetros o aluno utilizará na construção da maquete. Pause o vídeo, tente fazer, que eu vou dar a solução. Aqui é o seguinte, como é que eu faria essa questão aqui bem rapidinho, tá? Eu percebo que as alternativas aqui, todas elas têm valores completamente diferentes. Então, como ele está querendo aqui, ó, comprimento e largura. Então, o primeiro valor vai ser o comprimento, o outro valor vai ser a largura, né? Daí eu percebo que ela tem 28 metros de comprimento, que eu vou ter que transformar para centímetro, para daí dividir por 250, é ou não é? Mas perceba uma coisa aqui comigo, ó. Quando eu fizer 28 vezes 100 e transformar em centímetro, eu vou ter aqui 2.800 centímetros, certo? Aí, eu faria 280 dividido por 250. Eu começaria essa conta com o número 1, né? Daria 1. Então, a única opção que me satisfaria aqui, no caso, seria a letra C, ó. No comprimento, já começaria com o 1 aqui na resposta. É a única que tem o 1 aqui, tranquilo? Então, já sei que é a letra C. Mas, fazendo a conta aqui, é o seguinte, ó. A escala é de 1 para 250. Então, fazendo 28 metros em centímetro, eu teria 28 vezes 100, né? Isso aqui dá 2.800 centímetros. Como eu tenho que dividir por 250? 2.800 dividido por 250. Repare que eu posso simplificar um zero. Aí, eu teria 28 dividido por 25, que dá 1, sobra 3. Baixo zero. 30 por 25 dá 1 de novo, sobra 5. Posso botar uma vírgula e aí fica 50. 50 por 25 dá 2 e acaba a nossa conta, porque dá resto zero. Então, deu 11,2 no comprimento. Aí, eu poderia ficar com dúvida entre a letra A, que tem aqui 11,2 também, e a letra C. Porém, como ele quer aqui, respectivamente, né? Que medidas de comprimento e largura? Então, o comprimento vai ser de 11,2. De fato, seria a letra C. Você pode fazer a conta aí, ó, com os 12 metros, calcular 12 vezes 100 para transformar em centímetro, que daria 1.200. E depois, dividir por 250, que você vai ver que vai dar aí 4,8. Beleza? Então, de fato, é a letra C de caraca! A dica é bem legal, dica matadora para não perder tempo na resolução do Enem. Beleza? É a questão 144 do Enem 2011. Uma indústria fabrica brindes promocionais em forma de pirâmide. A pirâmide é obtida a partir de 4 cortes em um sólido, que tem a forma de um cubo. No esquema, estão indicados o sólido original, que é o cubo, e a pirâmide obtida a partir dele. Está aqui, né? Os pontos A, B, C, D e O do cubo e da pirâmide são os mesmos. Então, essa pirâmide aqui, ó, poderia redesenhá-la aqui dentro assim, né? Dessa forma aqui, ó. É ou não é? Olha aí! Estou redesenhando a pirâmide aqui dentro desse cubo. Vai ficar dessa forma aqui, mais ou menos, certo? Beleza! E aí, é o seguinte, o ponto O é central na face superior do cubo. Está bem no meio aqui dessa face superior. Os 4 cortes saem de O em direção às arestas A, B, C, A, B e C, D, nessa ordem. Após os cortes, são descartados 4 sólidos. Os formatos dos sólidos descartados são quais? Ora, no primeiro corte aqui, ó, ele vai cortar bem aqui assim, né? Pegar aqui e vai arrancar essa parte fora aqui, ó. Certo? Acho que fica mais fácil a gente visualizar aqui com uma figura. Então, vamos lá, olha só. Essa figura aqui vai te determinar exatamente como é que vai ficar esse caso do corte, do primeiro corte. Pegou essa parte aqui, ó, e cortou fora. Estou fazendo em vermelho aqui, ó. Essa parte toda aqui vai cair fora. E essa aqui do outro lado também vai cair fora. Então, esses dois sólidos aqui que foram cortados têm exatamente o mesmo formato. porém, quando eu fizer o outro corte aqui, ó, quando foi retirada essa outra parte aqui da figura que permaneceu lá para determinar a pirâmide, esse novo formato aqui, ele vai ser diferente daquele primeiro. Vai ou não vai? Olha só. Quando eu cortar esse pedaço aqui, vai ser diferente desse. Que vai ser, por sua vez, esse daqui, ó, vai ser igual a esse aqui. E, logo, a resposta aqui é o seguinte, são todos iguais? Não. Todos diferentes? Não. Três iguais são diferentes? Também não. Apenas dois iguais? Não. É a letra E. Iguais dois a dois. Esses dois aqui, ó, um, dois. Esses dois são iguais. E esse aqui também, ó, um, dois, também são iguais, têm os mesmos formatos. Logo, a resposta aqui é a letra E de, eita, compreendi a solução, consegui visualizar perfeitamente, e isso aí eu vou aprender simplesmente treinando muito as questões de visualização geométrica, que são muito importantes. Tranquilo? Então, vamos resolver essa questão aqui, ó, do Enem de 2011, questão 145. Café no Brasil. O consumo atingiu o maior nível da história no ano passado. Os brasileiros beberam o equivalente a 331 bilhões de xícaras. Aqui, ó, essa informação é importante. Considere que a xícara citada na notícia seja equivalente a aproximadamente 120 mililitros de café. Suponha que, em 2010, os brasileiros bebam ainda mais café, aumentando o consumo em um quinto. Então, vai aumentar um quinto do que foi consumido no ano anterior. De acordo com essas informações, qual a previsão mais aproximada para o consumo de café em 2010? Então, vamos lá. Olha só. São 331 bilhões de xícaras. E cada xícara tem 120 mililitros. Vamos, então, multiplicar 120 mililitros por 331 bilhões de xícaras, né? Então, a conta é essa daqui. 331 vezes 120. E aí, eu vou saber o número de ml, depois eu vou multiplicar por bilhões para depois transformar em litros. Repara que ele quer a resposta aqui em litros, beleza? Temos que fazer uma transformação aí. Realizando essa conta aqui, 300 que multiplica por 120, 300 vezes 12, ou melhor, 3 vezes 12, 36. Então, vai ser aqui, 36 seguido de dois zeros do 300 e mais um zero aqui do 120, ou seja, 36 mil. 30 vezes 120 agora, vai dar, vou ter que somar aqui, o valor de 3.600, 30 vezes 120. E uma vez 120, vai dar 120. Então, realizando essa conta aqui, 0, aqui dá 2, aqui dá 7, aqui dá 9 e aqui dá 3. Deu 39.720. Como eu estou multiplicando ainda por bilhões, é 1 bilhão ainda, né? Eu vou dizer aqui que as pessoas bebem 39.720 bilhões de ml. Só que aqui está em mililitro, ele quer a resposta em litro. Então, o que a gente vai fazer aqui, eu vou considerar esse número aqui como sendo aproximadamente 40 mil, né? E aí, eu vou fazer o seguinte, 40 mil, se eu for transformar esses 40 mil em litros, é só dividir por mil, certo? Então, basta eliminar esses zeros aqui. Então, eu vou ter 40 bilhões, não é isso? 40 bilhões, aproximadamente, de litros, de litros aqui, certo? Só que como o consumo aumentou 1 quinto, eu preciso saber quanto é 1 quinto de 40 bilhões, certo? Para poder aumentar esse valor. Então, 40 mais 1 quinto de 40 vai ser igual a quanto? 1 quinto de 40 dá 8. Então, aqui vai dar 48. Resposta, 48 bilhões. Alguns alunos aqui do Matemática Rio perceberam que eu tinha cometido um erro, eu tinha esquecido de colocar esse 1 quinto aqui. Então, eu agradeço a quem me mandou a correção. Então, aqui vai a correção. A resposta correta é a letra E de EITA. Compreendi, não vou dar mole assim como eu dei, né? Eu mesmo caí na pegadinha, esqueci de botar 1 quinto aqui no afã de resolver. A gente vai direto na letra D, mas está equivocado. Não pode esquecer de 1 quinto, vamos ter atenção. Beleza, galera? Então, é isso aí, letra E de EITA. Compreendi. Sabe-se que a distância real em linha reta de uma cidade A, localizada no estado de São Paulo, a uma cidade B, localizada no estado de Alagoas, é igual a 2 mil quilômetros. Um estudante, ao analisar o mapa, verificou com sua régua que a distância entre essas duas cidades A e B era de 8 centímetros. Você percebe que estão em unidades de medida diferentes, aqui quilômetro e aqui centímetro. Os dados nos indicam que o mapa observado pelo estudante está em qual escala? E aí, como eu falei, tem que estar na mesma unidade de medida para a gente poder comparar. Então, tem que transformar ou de quilômetro para centímetro ou de centímetro para quilômetro. É muito mais fácil transformar de uma unidade de medida maior, que é o quilômetro, em uma unidade de medida menor, que é o centímetro. A gente é só de multiplicar, sim ou não? E aí, de quilômetro para centímetro, a gente sabe que tem lá quilômetro, depois do quilômetro vem o hectômetro, o decâmetro, o metro, o decímetro e o centímetro. Para transformar de quilômetro para centímetro, 1, 2, 3, 4, são 5 unidades para a direita. Então, a gente tem que multiplicar por 10 elevado a 5. O número do expoente aqui é o número de casinhas que eu estou andando para a direita nesse caso. É ou não é? Então, multiplicando por 10 elevado a 5, eu vou ter o seguinte. Eu vou ter que a cada 8 centímetros, isso corresponde a 2.000 vezes 10 elevado a 5. O que é 10 elevado a 5? É o número 1 seguido de 5 zeros. 3, 4, 5, ou seja, 100 mil. Então, vai ser o 2.000 com mais 5 zeros. Vou botar aqui, 2.000 com mais 1, 2, 3, 4, 5 zeros. 2.000 quilômetros é a mesma coisa que 2, o quê? 200 milhões de centímetros, olha aí. E aí, como eu tenho essa escala, unidade de medida aqui, unidade de medida aqui são iguais. Posso simplificar. E aí, eu vou ter o seguinte, eu posso simplificar por 8. Então, dividindo por 8, eu vou ter 1. Está nesse formato aqui, percebe que é o 1 que está na frente. Então, eu tenho que dividir por 8, sim ou não? E aí, eu divido aqui por 8 também. E aí, eu vou ter 200 milhões, 200 milhões dividido por 8. Como é que faz isso daí, então? Olha só. 20 dividido por 8 vai dar 2, 2 vezes 8 dá 16, sobra 4 aqui, baixo zero. 40 por 8 vai dar 5, que aí dá resto zero. Acabou a conta aqui? Claro que não. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. Então, esse número aqui também tem que ter 1, 2, 3, vai ficar meio apertadinho, 4, 5, 6, 25 milhões, certo? Então, aqui é 1 sobre 25 milhões e a resposta correta, no caso, vai ser a letra E de EITA. Compreendi essa questão, tranquilo? Então, é assim que a gente resolve esse tipo de questão. Esse mapa, nesse caso, está na escala de 1 para cada 25 milhões. cada 1 centímetro no mapa equivale a 25 milhões de centímetros na vida real, beleza? Ou, se eu quiser saber em quilômetros também, é só eliminar 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Cada 1 centímetro no mapa equivale a 250 quilômetros, está claro? Então, através de uma razão, que eu posso escrever muito bem como uma fração ou como uma divisão, assim, com dois pontinhos, né? Que é, normalmente, como se usa para representar a escala, eu consigo determinar tudo isso daqui. Vamos resolver aqui a questão 147 do Enem 2011. A figura seguinte mostra um modelo de sombrinha muito usado em países orientais. Está aqui o modelo. Esta figura é uma representação de uma superfície de revolução chamada de quê? É pirâmide, semisfera, cilindro, tronco de cone ou cone? Pause o vídeo, pense um pouquinho aí, que agora eu vou dar a solução. Isso daqui é muito fácil, muito simples, é ou não é? Mas, professor, como assim superfície de revolução, essa superfície tabulada, vai protestar, fazer protesto político também agora aí? É claro que não, tá? É de revolução pelo seguinte, olha só. Imagina que daqui dessa pontinha do guarda-chuva, certo? Bem daqui é assim, guarda-chuva não, né? Sombrinha. Imagina que daqui eu, inclusive, aproveite uma dessas linhas aqui, né? E faça isso daqui, olha, e depois ligue para cá. Isso daqui, você vai concordar comigo que é um triângulo retângulo, certo? Quando eu pego esse triângulo retângulo aqui, olha, e faço uma revolução nele, começo a pegar esse vérticezinho dele aqui, olha, e movê-lo por aqui, certo? Assim, olha, fazer essa revolução aqui nele, beleza? Você vai concordar comigo que isso vai formar exatamente um cone, é um cone, essa figura matemática aqui assim, olha, beleza? Essa daqui é a figura matemática chamada de cone, tranquilo? Então, com certeza aqui a resposta é a letra E de, eita, que questão tranquila, muito fácil, muito simples, basta eu saber o nome aí das figuras tridimensionais da geometria espacial, beleza? Em 2010, um caos aéreo afetou o continente europeu devido à quantidade de fumaça expelida por um vulcão na Islândia, o que levou ao cancelamento de inúmeros voos. Cinco dias após o início desse caos, todo o espaço aéreo europeu acima de 6 mil metros estava liberado, com exceção do espaço aéreo da Finlândia. Lá, apenas voos internacionais acima de 31 mil pés estavam liberados. Considere que um metro, aqui, olha, equivale a aproximadamente 3,3 pés. E aí, foi aquilo que eu disse, né? Se ele pedir uma unidade de medida aqui que não é ortodoxa, ou seja, os pés, ele vai te dar essa medida aqui, a equivalência, né? Então, 3,3. Qual a diferença em pés entre as altitudes liberadas na Finlândia e no restante do continente europeu cinco dias após o início do caos? Então, aqui, o continente europeu estava liberado acima de 6 mil metros, ou seja, 6 mil metros multiplicado por 3,3 aqui, olha, vai me dar igual a quanto? Se eu fizer 6 vezes 3,3, eu vou ter o seguinte, 6 vezes 30. No caso, eu desconsiderar essa vírgula aqui, né? Então, viraria 33. 6 vezes 30, daria 180, certo? E 6 vezes 3, 18. 180 com 18, 198. É ou não é? Então, 198, como tem uma vírgula aqui, ó, eu vou colocar mais uma vírgula aqui, né? Vai ficar 19,8. Como são 6 mil, na verdade, então, eu vou acrescentar ali o quê? Vou andar com essa vírgula 3 casas para a direita. Isso vai me dar o quê? Quando eu multiplicar aqui por 1.000, ou seja, 10 elevado a 3, eu vou ter que andar com essa vírgula aqui 3 casas para a direita. Então, ela vai sair daqui do 8 e vai andar 1, vai ficar aqui, né? Quando andar 2, fica aqui. Quando andar 3, fica aqui, assim. Então, vou completar com zeros. Isso vai me dar igual, então, a 19.800. Então, o espaço europeu estava liberado aqui, ó, com 19.800 pés de altura. Como ele quer em pés aqui, agora a gente consegue calcular tranquilamente. É só fazer 31.000 menos 19.800. Ora, 31.000 menos 20.000 já me daria 11.000. Só que eu estou subtraindo aqui por 19.800. Então, vai dar 11.200. E aí, a resposta claramente aqui, ó, muito fácil, muito simples, é a letra C de caraca. Compreendi a solução do professor Rafael. Vamos resolver a questão 149 do Enem, 2011. O Índice de Massa Corporal, IMC, é largamente utilizado há cerca de 200 anos, mas esse cálculo representa muito mais a corpulência que a adiposidade, uma vez que indivíduos musculosos e obesos podem apresentar o mesmo IMC. De fato, né? Uma nova pesquisa aponta o Índice de Adiposidade Corporal, IAC, como uma alternativa mais fidedigna para quantificar a gordura corporal utilizando a medida do quadril e a altura. A figura mostra como calcular essas medidas, sabendo-se que, em mulheres, a adiposidade normal está entre 19% e 26%. Então, está aqui a figura que mostra o velho IMC, como era calculado, né? E, aqui, o IAC e a maneira como ele é calculado. A resposta é uma porcentagem de gordura corporal. Beleza? Então, aqui é o seguinte. Uma jovem com IMC igual a 20 kg por metro quadrado, 100 cm de circunferência dos quadris e 60 kg de massa corpórea, resolveu averiguar seu IAC. Para se enquadrar aos níveis de normalidade de gordura corporal, a atitude adequada que essa jovem deve ter diante da nova medida é qual? Será que ela tem que reduzir seu excesso de gordura em cerca de 1%? Reduzir o excesso de gordura em 27%? Manter os níveis atuais? Aumentar seu nível de gordura em cerca de 1%? Ou aumentar seu nível de gordura em cerca de 27%? Pause o vídeo, pense sobre isso daí, que agora eu venho com a solução. Perceba aqui que ele nos dá uma dica de usar a raiz de 3 como sendo 1,7 e raiz de 1,7 como sendo 1,3. Beleza? Como não tem muito espaço para a gente fazer aqui, né? Eu vou copiar essas duas formulinhas aqui, lá para baixo, e a gente continua lá de baixo. Deixa eu baixar aqui então um pouquinho. E aí vai ser o seguinte, deixa eu botar aqui. Essas são as fórmulas que vamos utilizar para fazer esses cálculos. Então, aqui é o seguinte, eu quero saber o IAC dela, para saber qual medida que ela tem que tomar. Então, eu tenho que calcular essa formulinha aqui, do IAC. Para isso, eu tenho que saber a circunferência do quadril, que ele me dá aqui em cima, 100 cm de circunferência do quadril. Então, aqui vai entrar o 100, certo? Que já está em centímetro. Aqui, eu preciso da altura dela em metro, que é algo que eu não tenho. Ele me dá o IMC, ele me dá a massa corporal, mas ele não me dá a altura. Mas, você percebe que ele me dá o IMC e me dá a massa corpórea. Logo, eu posso usar o IMC aqui para poder calcular o valor da altura, beleza? Então, aqui é o seguinte, através do IMC, o índice de massa corporal, eu tenho a massa em quilogramas dividido pela altura ao quadrado, certo? Então, aqui é o seguinte, o IMC, ele já me dá ali como sendo 20 kg por metro quadrado. Então, eu vou trocar aqui, no lugar do IMC, eu vou botar 20, certo? Isso vai ser igual, então, à massa corporal dela, que é de 60 kg, que já está em quilograma aqui, não preciso transformar nada, né? Então, 60 dividido pela altura ao quadrado. Agora, perceba que eu posso determinar facilmente aqui o valor da altura. É só trocar de posição com 20, né? Eu passo a altura ao quadrado multiplicando lá para o outro lado e passo 20 dividindo para o lado de cá. Então, eu vou ter que a altura ao quadrado é igual a 60 dividido por 20. Repara que isso vai dar igual a 3 e, portanto, a altura é igual à raiz quadrada de 3, certo? Porque eu tenho a altura ao quadrado igual a 3, então, a altura é a raiz de 3, que vai ser aqui, 1,7. Ele pede para usar esse valor aqui, né? Então, 1,7 é a altura dela que vai estar em metro. Então, 1,7 metro, ou seja, 1 metro e 70 centímetros de altura. Agora, perceba que eu posso substituir as informações ali agora na fórmula do IAC. Eu já tenho tudo. Eu já tenho a circunferência do quadril e a altura, que vai ser aqui 1,7. Beleza? Agora é só calcular isso daqui. Então, vamos lá. O IAC vai ser igual a quanto? A circunferência do quadril, que é 100, dividido pela altura, que é 1,7, multiplicado pela raiz quadrada da altura, que é 1,7 aqui. E ainda tem aqui, ó, um menos 18 maroto aqui, que eu não posso esquecer dele, né? Isso daqui, então, é igual a quanto? Eu posso colocar no lugar da raiz quadrada de 1,7 ou 1,3. Olha aqui em cima, ó. A raiz de 1,7, ele pede para usar 1,3. Então, eu vou ter 100 dividido por 1,7 vezes 1,3. Ao fazer esse cálculo aqui, eu não vou fazer passo a passo, né? Porque eu já suponho que você saiba fazer. Isso vai dar 2,21, beleza? Tudo isso menos 18. Agora, perceba. Perceba que ele quer ali nas respostas, olha só. Valores aproximados, ó, cerca de 1%, cerca de 27%, né? Então, eu posso arredondar isso daqui. Em vez de fazer 100 dividido por 2,21, eu posso fazer 100 dividido por 2,2. Já facilita bastante ali o cálculo, sim ou não? Quanto vai dar, então, aqui, ó? Ao realizar esse cálculo, você vai ver que isso vai dar 100 dividido por 2,2, vai dar 45,45 aqui, né? Etc. Vai dar um valor aproximado, tá? Porque eu fiz um arredondamento aqui. A gente percebe que esse valor, na verdade, vai ser um pouquinho menor do que isso, tá? Então, ele está mais próximo ali do 45, beleza? E tudo isso menos o 18 ainda. Então, chega à conclusão aqui, ó, que o IAC dessa mulher, ele é igual a quanto? Ó, 45 menos 18 dá igual a 27. Então, vai dar 27,45, que, na verdade, eu sei que essa parte decimal é um pouquinho menos. Então, isso está bem próximo aí de 27%. Como eu sei que o nível normal para as mulheres aqui, ó, ele está me dizendo, ó, a depositagem normal está entre 19 e 26%, ó, 26%, e o dessa mulher aqui deu 27,45, ela precisa perder aí, no caso, como essa resposta é em porcentagem, né? Ela precisa perder 1,45%, pouquinho menos do que isso, né? 1,25, digamos assim. Então, ela tem que perder cerca de 1%, certo? Está bem próximo ali de 1% que ela tem que perder. Então, ela tem que reduzir seu excesso de gordura em cerca de 1%. Logo, a resposta correta aqui, ó, é a letra A de, ah, eu estou maluco para passar no Enem e vou junto com o professor Rafael Procopio. Essa questão aqui parece bugante, mas aí você vai calculando devagarzinho, usa uma fórmula, usa outra, vai usando os valores que ele te dá aqui, que você chega facilmente aqui na resposta, beleza? Vamos resolver a questão 150 do Enem 2011. Um bairro de uma cidade foi planejado em uma região plana com ruas paralelas e perpendiculares, delimitando quadras de mesmo tamanho. No plano de coordenadas cartesianas seguintes, esse bairro localiza-se no segundo quadrante e as distâncias nos eixos são dadas em quilômetros. O bairro está nesse quadrante aqui, então, que é o segundo, é ou não é? A reta de equação y igual a x mais 4, aqui, ó, representa o planejamento do percurso da linha do metrô subterrâneo que atravessará o bairro e outras regiões da cidade. No ponto P igual a menos 5 para x, 5 para y, localiza-se um hospital público. A comunidade solicitou ao comitê de planejamento que fosse prevista uma estação do metrô, de modo que sua distância ao hospital, medida em linha reta, não fosse maior do que 5 km. Então, tem que ser a distância menor ou igual a 5 km, beleza? Atendendo ao pedido da comunidade, o comitê argumentou corretamente que isso seria automaticamente satisfeito, pois já estava prevista a construção de uma estação em qual dos pontos aqui embaixo? Pause o vídeo, tente você pensar que eu vou dar a solução. Aqui é o seguinte, para eu fazer e resolver esse problema aqui, eu vou tentar na ordem, tá? Vou testar cada uma das alternativas aqui. Então, começando pela letra A. Primeiro, vou tentar verificar se esse ponto aqui, ó, menos 5 para x, zero para y, se ele pertence a essa reta aqui, ó, de equação y igual a x mais 4. Vamos verificar? Então, quando x vale menos 5, y vale zero. Então, eu teria aqui, ó, que zero é igual a menos 5 mais 4. Ora, menos 5 mais 4 é igual a menos 1. Zero é igual a menos 1? É claro que não. Então, eu não posso considerar ali a letra A. A letra A é falsa, não vai ter nenhuma estação nesse ponto aqui, beleza? Agora, a letra B. Na letra B, eu tenho aqui menos 3 para x, 1 para y. Então, o y vale 1 e o x é menos 3. Ora, menos 3 mais 4, de fato, é igual a 1. Então, isso aqui é verdadeiro. A letra B aqui, ó, esse ponto, menos 3 para x e 1 para y, ele pertence a essa reta aqui, beleza? Então, vamos testar com ele agora a distância entre aqueles dois pontos ali, né? Entre o ponto P, que está aqui, ó, menos 5 e 5, até o ponto B, menos 3 e 1. Como é que se calcula a distância entre dois pontos? Vou botar aqui, ó, a distância do ponto B até o ponto P. Isso aqui é igual a raiz quadrada da variação no eixo do x entre esses dois pontos aqui, né? Então, vou pegar aqui, ó, o x do B menos o x do P aqui, tá? Então, vai ficar assim, ó, menos 3 menos menos 5, certo? É sempre a variação. Então, é o x de 1 menos o x do outro. Então, aqui é o menos da fórmula com o menos desse P aqui, certo? E tudo isso elevado ao quadrado, beleza? Mais a variação no eixo do y. Então, é a mesma coisa. Como eu peguei primeiro aqui o do B, vou pegar aqui também no y, né? Então, vai ser 1 menos o y ali do P, que é 5. Tranquilo? Então, isso aqui elevado ao quadrado. Então, essa daqui é a formulinha para a gente calcular a distância entre dois pontos. Agora, perceba, a distância do ponto B até o ponto P aqui, ó, vai ser igual a raiz quadrada de... Isso aqui, né? Menos com menos vai dar mais, aí eu vou ter menos 3 mais 5, que dá 2. Então, 2² aqui, que vai ficar no final das contas, né? 2² vai dar igual a 4, beleza? Aqui, aqui eu vou ter 1 menos 5, que dá menos 4. Menos 4² vai dar 16. Então, raiz quadrada de 4 mais 16. Isso aqui é a mesma coisa que a raiz quadrada de 20. E você percebe que isso é menor do que 5. Professor, por que menor que 5? Buguei! Ora, perceba que 5 é a mesma coisa que a raiz quadrada de 25. É ou não é? E você percebe nitidamente aqui que a raiz de 25 é maior que a raiz de 20, beleza? Portanto, eu posso muito bem dizer que a raiz de 20 é menor do que 5. E, por conseguinte, esse ponto B vai satisfazer. Porque a distância dele, como ele pertence à reta e a distância dele é menor do que 5 km, ele vai satisfazer o nosso problema. Essa daqui é a resposta. Letra B de, beleza, compreendi a solução. Rafael Procopio me ajudou a calcular a distância entre dois pontos ali no plano cartesiano. Você pode fazer o teste aí para a letra C, D e E, que vai ver que nenhuma delas vai satisfazer as condições. Tranquilo? Vamos resolver a questão 151 do Enem 2011. O polígono que dá forma a essa calçada é invariante por rotações em torno de seu centro de quantos graus? Então, a questão é bem sucinta, vai direto ao ponto. E agora é a hora de você pausar o vídeo, tentar pensar sobre o problema, que eu venho com uma solução. Então, perceba aqui que ele é invariante por rotações. e aí você vai bugar nessa expressãozinha aqui, né? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele não vai variar, vai continuar a mesma coisa, na mesma disposição, quando eu rotacioná-lo em quantos graus aqui, né? Então, imagina um pontinho aqui assim, tá? Outro pontinho aqui assim e outro pontinho aqui assim, nesses vértices mais distantes aqui do centro dessa figura aqui, né? Se eu conectá-los dessa forma aqui, beleza? Eu percebo que eu tenho exatamente aqui os eixos que vão determinar essas rotações aí invariantes. E, como a gente sabe muito bem, uma volta completa aqui assim, né? Tem 360 graus. Agora, perceba, como são três eixos aqui, muito fácil, muito simples, cada ângulozinho desse vai medir quanto? Vai medir 360 graus dividido por 3. É isso aí. Então, isso vai dar igual aqui a 120 graus. Então, se eu rotacionar essa figura 120 graus, ela não vai mudar em nada, tranquilo? Então, a resposta aqui vai ser a letra D de dinamitando no Enem, beleza? É isso aí. Determinando o gráfico através de uma situação problema, essa questão aqui do Enem de 2011, beleza? Olha só. As frutas que antes se compravam por dúzias, hoje em dia podem ser compradas por quilogramas, existindo também a variação dos preços de acordo com a época de produção. Considere que, independente da época ou variação de preço, certa fruta custa R$1,75 o quilograma. Dos gráficos a seguir, o que representa o preço M pago em reais pela compra de N quilogramas desse produto? Bom, aqui é o seguinte. Eu posso tentar descobrir a fórmula dessa função aqui, a princípio. Seria 1,75 multiplicado pela quantidade de quilogramas. O quilogramas aqui está representado pela letra N. Então, seria isso daqui. Isso não seria nem f , né? É f , nesse caso. Não vamos ficar bitolados com o x. É f , essa daqui seria a fórmula. Por que seria a fórmula? E o B, professor, cadê o B? O B, nesse caso, seria zero. Por quê? Porque se eu não comprar nenhuma fruta, se eu comprar zero quilos, eu vou pagar zero reais. Eu não vou ficar pagando sem comprar nada, é ou não é? Então, teria esse formato aqui da fórmula, beleza? Logo, eu já sei de antemão que a minha fórmula, o meu gráfico, perdão, vai passar pelo ponto zero, zero. Tranquilo? Porque se eu tenho zero quilos, eu pago zero reais. Então, zero, zero. Esse gráfico aqui passa, esse passa, esse aqui também passa, esse não. Então, já descarto a letra D. E já descarto a letra B também, porque não passa no ponto zero, zero. Já descartei 2. E depois, eu sei que isso daqui é uma função afim, uma função do primeiro grau, porque o expoente do N é 1. Então, esse gráfico não vai ser uma curva. Já posso eliminar a letra A e a letra C, que são curvas aqui. Não vai ser curva, vai ser uma reta. E eu tenho certeza que o gráfico que representa essa função é o gráfico, novamente, da letra E de EITA. Compreendi, não vou dar mole no Enem. Observe as dicas para calcular a quantidade certa de alimentos e bebidas para as festas de fim de ano. Para o prato principal, estime 250 gramas de carne para cada pessoa. Então, 250 gramas para cada pessoa aqui. Um copo americano cheio de arroz rende o suficiente para 4 pessoas. Um copo rende arroz para 4 pessoas. Para a farofa, calcule 4 colheres de sopa por convidado. Então, 4 colheres por convidado para cada um. Uma garrafa de vinho serve 6 pessoas. Olha aí. Uma garrafa de cerveja serve 2 pessoas. Uma garrafa de espumante serve 3 convidados. Quem organiza festas faz esses cálculos em cima de um total de convidados, independente do gosto de cada um. Um anfitrião decidiu seguir essas dicas ao se preparar para receber 30 convidados para a ceia de Natal. Para seguir essas orientações à risca, o anfitrião deverá dispor de quanto de cada uma dessas coisas aqui. Então, são 30 convidados. Vou ter que analisar aqui cada item. Se aqui é para cada pessoa, se eu multiplicar 250 gramas por 30, se eu multiplicar por 3, vai dar 750 gramas. Multiplicando por 30, vai dar 7.500 gramas, que é a mesma coisa aqui, nesse caso, para 30 pessoas, que 7,5 kg. É ou não é? Então, daqui a gente já elimina a letra A, já elimina a letra B, já elimina a letra C e fica na dúvida entre a letra D e a letra E. Olha aí. Agora aqui, só fazendo a transformação de grama para quilograma, já eliminamos um monte. Aqui, agora, 1 copo americano rende o suficiente para 4 pessoas. E aí, para eu chegar no 30, eu teria que multiplicar por 7,5. Beleza? Porque 7,5 vezes 4 vai dar exatamente igual a 30. Então, vou precisar aqui de 7 copos e meio. Aqui na letra D, ele diz 7 copos. Aqui na letra E, ele já diz 7 copos e meio. Olha aí. Então, já deduzo que a letra E a resposta. Vamos continuar analisando aqui. Para farofa, calcule 4 colheres por convidado. Então, multiplicando por 30, se é por convidado aqui, multiplico por 30, dá 120. Está aqui, 120 colheres. Bateu também na letra E. Uma garrafa serve 6 pessoas. Só multiplico por 5, preciso de 5 garrafas. Então, 5 garrafas de vinho. Olha aí, certinho, né? Uma garrafa de cerveja para 2, multiplico por 15, tenho 15 de cerveja. E aí, uma de espumante serve 3 convidados. Multiplico, então, por 10, porque eu preciso de 30. Então, 10 de espumante. Está aí, certinho. A resposta, portanto, é a letra E de Eita! Não posso dar mole. É só realizar as contas aí tranquilamente, que essa questão aqui foi muito fácil, muito simples de ser resolvida. Vamos resolver a questão 154 do Enem 2011. A participação dos estudantes na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, a OBMEP, aumenta a cada ano. O quadro indica o percentual de medalhistas de ouro por região nas edições da OBMEP de 2005 até 2009. Então, está aqui o quadro. Em relação às edições de 2005 a 2009 da OBMEP, qual o percentual médio de medalhistas de ouro da região nordeste? Então, percentual médio. Basta a gente calcular aqui uma média aritmética muito fácil, muito simples. Então, região nordeste está aqui. Basta a gente somar todos esses valores aqui e dividir pela quantidade total de valores, que são 5. É ou não é? Então, para calcular o percentual médio, é só fazer 18 mais 19 mais 21 mais 15 mais 19. Tudo isso dividido por 5, que é o número total de valores que a gente está considerando ali. Beleza? E agora, somando tudo isso daqui, você vai ver que vai dar 92. E 92 dividido por 5, tranquilinho de fazer. Vamos fazer aqui embaixo de amarelo. 92 dividido por 5. 9 dividido por 5 dá 1, dá o resto 4 aqui, abaixo 2. 42 por 5 dá 8, e aí vai sobrar 2. Bota uma vírgula aqui para ficar 20, e aí 20 por 5 dá 4, 18,4. E aí você percebe que a resposta aqui, 18,4%, é a letra C de caraca! Compreendi a solução, é bem tranquilinho, dá 18,4%, porque a resposta aqui está em porcentagem. Beleza, então? Vamos resolver aqui a mais uma questão do Enem 2011, questão 155. Para determinar a distância de um barco até a praia, um navegante utilizou o seguinte procedimento. A partir de um ponto A, mediu o ângulo visual alfa, fazendo mira em um ponto fixo P da praia. Mantendo o barco no mesmo sentido, ele seguiu até um ponto B, de modo que fosse possível ver o mesmo ponto P da praia. No entanto, sob o ângulo visual 2 alfa. A figura ilustre essa situação. Está aqui a figura, então, o ponto P, que está fixo na praia. Aqui está o ponto A, aqui está o ponto B, aqui está o ângulo alfa, o ângulo 2 alfa. E vamos continuar a leitura. Suponha que o navegante tenha medido o ângulo alfa igual a 30 graus e, ao chegar ao ponto B, verificou que o barco havia percorrido a distância AB igual a 2.000 metros. Com base nesses dados e mantendo a mesma trajetória, a menor distância do barco até o ponto fixo P será de quantos metros aqui? Pause o vídeo, tente você pensar que agora eu venho com a solução. Repare aqui comigo que AB mede 2.000, então, aqui vai ser 2.000 metros. Esse ângulo alfa aqui, ele mede 30 graus, certo? Então, esse ângulo 2 alfa, é o dobro do alfa, vai medir 60 graus, é ou não é? E aí, você percebe o seguinte, ele quer a menor distância, a menor distância do barco até o ponto fixo P. Repare que a menor distância, o ponto fixo P está aqui, a menor distância vai ser quando esse ponto P for projetado sobre essa trajetória do barco aqui, em um ângulo de 90 graus, beleza? Aqui tem 90 graus, tranquilo? Essa daqui vai ser a menor distância com toda certeza. Eu vou chamar essa distância aqui de distância D, tranquilo? Então, se esse ângulo aqui mede 60, esse aqui mede 90, eu chego à conclusão que esse ângulo aqui vai medir 30 graus, beleza? Agora, perceba, perceba aqui comigo que se esse ângulo 2 alfa aqui mede 60, eu chego à conclusão que esse ângulo aqui, certo? Vai medir quanto? Ele é 180 menos 60, ou seja, 120 graus. E esse ângulo aqui, por conseguinte, como a soma de todos os ângulos internos de um triângulo tem que dar 180, esse ângulo aqui vai ter que medir 30 graus. Então, você percebe aqui comigo que os ângulos da base aqui, essa base AP, eles são iguais, 30 graus e 30 graus. Logo, eu tenho aqui um triângulo isósceles, beleza? Então, se esse lado AB aqui mede 2.000, esse lado BP também vai medir 2.000, é ou não é? Então, ele mede 2.000 aqui, e você repara que esse BP é exatamente a hipotenusa desse triângulo retângulo, certo? Nós acabamos de desenhar aqui, que está em azul, beleza? Ele é a hipotenusa. E como eu quero saber essa distância D, e eu tenho o valor da hipotenusa em um desses ângulos aqui, ou melhor, eu tenho todos eles que eu conheço, basta eu usar o quê? Eu posso usar muito bem aqui o seno do ângulo de 60 ou o cosseno do ângulo de 30 graus, tranquilo? Utilizando o cosseno aqui, eu vou chegar à conclusão que o cosseno de 30 graus vai ser igual ao cateto adjacente a esse ângulo, que é o D, exatamente a distância que a gente está querendo aqui, D, dividido pela hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo reto, vale 2.000. Então, aqui, dividido por 2.000, beleza? Então, para saber a distância D agora aqui, basta que eu saiba o valor do cosseno de 30 graus, que é muito fácil, muito simples, beleza? O cosseno de 30 graus é um dos ângulos notáveis, você já deve, com a prática agora, nesse momento, saber que é raiz de 3 sobre 2, beleza? Agora, eu vou passar o 2.000 lá para o outro lado multiplicando, para poder isolar esse D aqui. Então, vai ser multiplicado aqui por 2.000. Isso vai ser igual ao valor D que eu estou querendo calcular. Agora, perceba que eu posso simplificar 2.000 com 2, isso vai dar 1.000, né? E aí, 1.000 vezes a raiz de 3. Logo, esse valor D aqui, ele vai ser 1.000 raiz de 3 metros. E a resposta, com toda certeza, vai ser a letra B de beleza. Compreendi a solução, vou junto com o Rafael Procópio rumo ao meu sucesso em matemática. Tranquilo? Questão do Enem de 2011. O saldo de contratações no mercado formal no setor varejista da região metropolitana de São Paulo registrou alta. Comparando as contratações deste setor no mês de fevereiro com as de janeiro desse ano, houve um incremento de 4.300 vagas no setor, totalizando 880.605 trabalhadores com carteira assinada. Suponha que o incremento de trabalhadores no setor varejista seja sempre o mesmo nos 6 primeiros meses do ano. Então, o incremento, o que aumenta, beleza? Vai ser sempre o mesmo. Considerando-se que y e x representam, respectivamente, as quantidades de trabalhadores do setor varejista e os meses, janeiro sendo o primeiro, fevereiro segundo e assim por diante, a expressão algébrica que relaciona essas quantidades nesses meses é qual? Pause o vídeo, tente você pensar que eu venho com a solução neste momento aqui, beleza? Professor, buguei. Não tem problema. A gente está aqui para isso, para desbugar a sua cabeça. Você percebe que o que ele comenta aqui, nessa parte inicial do problema, é que teve um incremento de 4.300 vagas no setor. E aqui está falando que o incremento tem que ser o mesmo. O incremento no setor tem que ser os mesmos nos 6 primeiros meses. E aí, como que varia? É exatamente a quantidade de meses, que vai ser o x, logo que eu vou ter ali, vai ser 4.300 vezes a quantidade de meses, que é x ali. Então, se for no primeiro mês, vai aumentar 4.300. No segundo mês, vai aumentar outros 4.300, 4.300 vezes 2. E agora, falta só descobrir ali o meu valor inicial. Será que o valor inicial vai ser 880.605? É claro que não, porque ele está me dando esse valor aqui no mês de fevereiro. Isso quer dizer que já houve um incremento de 4.300 em relação ao mês de janeiro. Então, vou ter que tirar 4.300 desse número aqui. Portanto, vou fazer aqui embaixo de verde, 880.605 menos 4.300. Isso vai dar quanto? Olha só, isso vai dar 5, aqui 0, aqui dá 3. Aqui vai dar, essa emprestada aqui, vai ficar 10 menos 4 que dá 6, aqui vai ficar 7. Então, vai dar 876.305. E agora, acabou professor? Não, ainda não. Porque para eu saber o número inicial, lá no iniciozinho, eu vou ter que tirar de novo 4.300. Porque em janeiro, quando esse x for 1, for igual a 1, eu vou estar considerando que em janeiro vai ter o meu primeiro incremento de 4.300. Quando, na verdade, não teria, né? Mas, para montar a função aqui, eu vou ter que considerar que esse x igual a 1 é o mês de janeiro. E, portanto, eu vou ter que tirar de novo 4.300, está claro para você aí? Então, menos 4.300 aqui de novo, certo? Então, aqui vai me dar 5, 0,05. Aqui vai me dar 2, aqui 7 e aqui 8. Então, 872.005. Agora, se você fizer as contas, você vai ver que em fevereiro, você vai chegar com esse número aqui, certo? Quando você calcular, quando x for igual a 2, que é o mês de fevereiro, isso vai aumentar 8.600 vagas. Ou seja, 872.000 mais 8.600, que é quanto vai aumentar aqui, vai me dar exatamente esse número de fevereiro, certo? Então, está batendo aqui certinho. E, portanto, a minha função vai ser y igual a 872.005, né? Mais 4.300 vezes x, que é compatível exatamente aqui com a letra C de... Caraca! Compreendi a solução e tem pegadinha aqui que eu não posso cair nela. Tem que tomar muito cuidado e, quem sabe, verificar aí os valores para ver se dá certo, né? Assim, em fevereiro tem que dar isso daqui. Eu não posso apenas tirar uma única vez os 4.300. Se eu tirar aqui, se eu considerasse a letra D, iria dar errado, né? Porque eu iria fazer 4.300 vezes 2, que é o mês de fevereiro, né? Mês 2. E iria dar a mais. Iria dar mais do que 880.605, né? Então, não posso considerar a letra D. Tem que ser exatamente a letra C. É a única que dá certo. Beleza aí? Vamos resolver a questão 157 do Enem, 2011. Um jovem investidor precisa escolher qual investimento lhe trará maior retorno financeiro em uma aplicação de 500 reais. Para isso, pesquisa o rendimento e o imposto a ser pago em dois investimentos, que é a poupança e o CDB, naquele significado. As informações obtidas estão resumidas nesse quadrinho aqui embaixo. Para o jovem investidor, ao final de um mês, um único mês, né? A aplicação mais vantajosa vai ser qual? E aí? Você acha que é a poupança por causa dessas justificativas aqui? Ou o CDB por causa dessas justificativas aqui? Pause o vídeo, tente você pensar que agora eu venho com a solução, beleza? Aqui é muito fácil e muito simples. Vamos calcular, então, o rendimento da poupança e do CDB. Sem esquecer, claro, que o CDB tem 4% de imposto de renda sobre o ganho, beleza? Então, vamos lá, olha só. Na poupança, se ele aplicar 500 reais, ele vai ter no final de um mês 500 reais mais aqueles 500 reais multiplicados ali por 0,56%. 0,56 dividido por 100, né? Isso daqui vai dar igual a quanto? Vai dar 500 mais... se eu efetuar aqui 500 dividido por 100, dá 5. E 5 vezes 0,56, digamos assim, vai dar 2,80. Então, vai dar mais 2,80 aqui. E no final das contas, a poupança vai dar 502 reais e 80 centavos. Como ela é isenta de imposto de renda, é o que ele vai ter no final de um mês, beleza? Vamos agora fazer aqui para o CDB. Para o CDB, ele vai ter ali, 500 reais mais aqueles 500 reais ali, né? Multiplicados pelo rendimento, que vai ser de 0,8876. Então, é 0,876 dividido por 100. Simplificando, né? 500 com 100 aqui, eu vou ter 500 reais ali, mais 5 vezes 8,76, que vai dar quanto? 5 vezes 0,8, 80 centavos, digamos assim, né? Daria 4 reais. Então, aqui vai dar 4. 5 vezes 7 centavos dá 35 centavos. Então, 4,35 e 5 vezes 6 aqui, né? Daria ali 3 centavos, beleza? Então, aqui no final das contas, vai dar 4 reais e 38 centavos, tranquilo? Então, ele vai ter ali, 504 reais e 38 centavos. Agora, perceba, tem que tomar muito cuidado para você não responder de cara aqui a letra C. Seria o CDB, pois o montante final seria de 504,38. Porque não vai ser, tem 4% de imposto de renda. Logo, o que a gente tem que fazer aqui, vai ser esses 504 reais e 38 centavos, menos 4% sobre o ganho. Apenas sobre o ganho, que foi de 4,38. Repara que 4% sobre 4 reais, vamos arredondar para 4 reais, isso daria aqui, míseros 16 centavos. Então, aqui vai dar um pouco mais de 16, 17 centavos e alguma coisa, né? E, portanto, com certeza que a resposta vai ser a letra D, vai dar 504,21. Então, o CDB é mais vantajoso. Ele vai ter mais dinheiro do que a poupança. A poupança deu 502,80. CDB deu 504, no final das contas aqui, né? E 21 vai ser melhor do que a poupança. Então, a resposta é a letra D de dinamitando no Enem. É isso aí. Vamos juntos. Eu estou sempre contigo, beleza? Rumo ao seu sucesso em matemática. Vamos resolver a questão 158 do Enem, 2011. A tabela compara o consumo mensal em kWh dos consumidores residenciais e dos de baixa renda, antes e depois da redução da tarifa de energia no estado de Pernambuco. Aqui está o quadrinho, né? Considere dois consumidores, um que é de baixa renda e gastou 100 kWh e outro do tipo residencial, que gastou 185 kWh. A diferença entre o gasto desses consumidores com 1 kWh, depois da redução da tarifa de energia, mais aproximada é de quanto? E aí? Pause o vídeo, tente realizar a conta, que eu venho agora com a solução. Aqui é o seguinte, olha só. Aqui nós temos a tabelinha com o antes e com o depois, né? A gente está interessado no depois, tranquilo? Nessa parte aqui. E está mais interessado ainda aqui no residencial de quem gastou 185 kWh. Então, está aqui, 185. No depois, ele gastou aqui R$ 85,56, beleza? E no de baixa renda, a gente está interessado em quem gastou 100 kWh. Ele gastou aqui, depois da redução, R$ 16,73, é ou não é? Agora, perceba, para eu saber quantos reais essas pessoas gastam para cada kWh, que é o que ele quer aqui, com 1 kWh, então, eu preciso saber quantos reais são gastos para cada 1 kWh, beleza? Então, basta dividir esses valores aqui, o valor que foi pago dividido pelo consumo. Então, aqui para o consumidor residencial, eu vou pegar R$ 85,56 e vou dividir por 185 kWh. Isso daqui, você vai ver, não vou nem botar igual, né? Isso vai dar aproximado a R$ 0,46. Aqui assim, né? E para o outro consumidor ali de baixa renda, eu vou pegar R$ 16,73 e vou dividir por 100 kWh. Isso daqui vai dar aproximadamente, também aqui, se eu arredondar, vai dar R$ 0,17. Agora, perceba, para eu saber, então, a diferença de valores, eu preciso subtrair um do outro, né? Então, R$ 0,46 menos R$ 0,17. Isso daqui vai ser igual a R$ 0,29 de diferença. Portanto, a resposta aqui vai ser a letra B de, beleza, compreendi a solução, vou junto com Rafael Procópio, rumo a minha nota alta no Enem. Tranquilo? Vamos, então, resolver essa questãozinha aqui do Enem de 2011. O prefeito de uma cidade deseja construir uma rodovia para dar acesso a outro município. Para isso, foi aberta uma licitação na qual concorreram duas empresas. A primeira cobrou R$ 100 por quilômetro construído, N, está chamando N de quilômetro construído aqui, né? Acrescidos de um valor fixo de R$ 350 mil. Enquanto a segunda cobrou R$ 120 mil por quilômetro construído, que vai ser considerado N, acrescidos de um valor fixo de R$ 150 mil. Aí você percebe que ele não está usando X aqui, está usando N. Vamos desbitolar nossa cabeça. As duas empresas apresentam o mesmo padrão de qualidade dos serviços prestados, mas apenas uma delas poderá ser contratada. Do ponto de vista econômico, qual equação possibilitaria encontrar a extensão da rodovia que tornaria indiferente para a prefeitura escolher qualquer uma das propostas apresentadas? Pause o vídeo, tente pensar, que agora eu venho com a solução para você aqui, tá? Aqui é o seguinte, eu vou calcular duas funçõezinhas, né? A funçãozinha para a primeira empresa e a funçãozinha para a segunda empresa. Então, como ele está usando N aqui, não está usando X, tá? Eu vou colocar valor, em vez de colocar F de X, eu vou colocar V de N, beleza? Vamos lá então. Só para desbitolar nossa cabeça. A V1 da primeira empresa de N vai ser igual a quanto aqui? Está me cobrando quanto? 100 mil reais por quilômetro construído. Então, vai ser 100 mil vezes o N ali, né? Que é a quantidade de quilômetros construídos, N, tá? Mais o valor fixo. O valor fixo dela é de 350 mil reais. 350 mil, beleza? E a da função 2, eu vou calcular V de 2, o valor da empresa 2 ali, em função do N, vai ser igual a quanto? Quanto que ela cobra por quilômetro? 120 mil. Então, vai entrar aqui, 120 mil vezes o N, mais o valor fixo dessa empresa, que é de 150 mil, certo? Vai se tornar indiferente esse valor quando eu igualar essas duas funções aqui, né? O valor da primeira vai ter que ser igual ao valor da segunda. Então, vamos lá, eu tenho que fazer aqui agora, isso aqui, V1 de N tem que ser igual ao valor 2, certo? Então, basta igualar essas duas equações aqui. O que eu vou ter vai ser, então, 100 mil vezes N, mais 350 mil, igual a essa outra equação de baixo, 120 mil N, mais 150 mil. Vamos olhar aqui para as opções. Olhando para as opções, eu percebo que não tem nenhuma com esse aspecto, né? Mas eu percebo aqui que a expressão da letra A, olha aqui a letra A, ela é isso aqui, 100 N, mais 350, igual a 120, mais 150. Isso daqui é a mesma coisa que essa daqui de baixo que nós calculamos, só que toda ela dividida por 1.000. Eu posso dividir tudo por 1.000 aqui, porque é tudo igual, né? Então, vamos lá. Quando eu dividir por 1.000, os dois lados da equação, eu não altero o valor de nada. Eu dividi dos dois lados pelo mesmo número. Então, aqui, dividindo por 1.000, cancela esses três zeros. Dividindo por 1.000, cancela esses três zeros. Dividindo por 1.000, cancela os três zeros aqui e esses aqui também. Então, eu teria 100 N, mais 350, igual a 120 N, mais 150. E a minha resposta, com toda certeza, seria a letra A de, ah, eu estou maluco para passar no Enem e nos vestibulares e vou junto com o professor Rafael Procópio. Tranquilo? Então, aqui, você tinha que ter essa sutileza de simplificar os dois lados aqui dessas equações que nós encontramos, certo? Vamos resolver a questão 160 do Enem 2011. Uma pessoa aplicou certa quantia em ações. No primeiro mês, ela perdeu 30% do total do investimento. E, no segundo mês, recuperou 20% do que havia perdido. Muita calma nessa hora com essa informação aqui, certo? Depois desses dois meses, resolveu tirar o montante de 3.800 reais gerado pela aplicação. A quantia inicial que essa pessoa aplicou em ações corresponde ao valor de quanto aqui? Pause o vídeo, tente resolver, que eu vou dar a resposta. Essa questão aqui tem uma pegadinha sutil, tá? Porque ele recuperou 20% do que perdeu, né? Do que ele havia perdido nessa parte aqui, onde ele perdeu 30% do total, beleza? Então, vamos lá. Vamos chamar o total que ele tinha lá, que ele aplicou inicialmente, de x, beleza? Aí, o que aconteceu primeiro? Ele perdeu 30% do total. Então, menos 30% do total, que é x ali, né? Depois, ele recuperou, ou seja, ele vai somar aqui 20% do que ele havia perdido, 20% dos 30% que ele havia perdido aqui. Então, ele vai recuperar 20% dos 30% daquele total ali, certo? E aí, depois de todas essas operações aqui, né? O que sobrou para ele na conta, né? Por esses investimentos de ações aqui, foi igual a 3.800 reais, beleza? Agora, perceba, basta a gente realizar aqui, ó, as continhas simples, né? Caiu uma equaçãozinha aqui do primeiro grau. Perceba aqui, primeiramente, que eu posso simplificar o zero do 20 com o zero do 100, o zero do 30 com o zero do 100 aqui também. E eu não vou simplificar essa primeira fração aqui, porque eu vou querer o denominador 100, já que eu estou percebendo, quando eu efetuar uma multiplicação aqui, né? Eu vou ter 10 vezes 10, que vai dar 100. Então, vamos lá, aqui vai ficar o seguinte, ó, vai ficar x menos 30% de x, mais 2 vezes 3, 6, 10 vezes 10 dá 100, 6% de x aqui, né? Ou seja, ele recuperar 20% do que ele havia perdido, significa que ele recuperou 6% do total, beleza? É 20% de 30%, é ou não é? Isso vai ser igual a 3.800 reais. Agora, aqui, a gente pode fazer a conta, né? Bem tranquilinho. A gente percebe que x é a mesma coisa que 100%, né? Aqui é 100 sobre 100, beleza? Eu estou fazendo isso para poder facilitar os meus cálculos aqui, deixar tudo no mesmo denominador, né? Então, você percebe aqui, ó, que 100% menos 30% vai dar 70%, mais 6%, vai dar 76% do total x ali, né? Isso é igual a 3.800. Agora, perceba, perceba que eu posso muito bem ali, ó, jogar esse 100 aqui lá para o outro lado multiplicando, e o 76 passaria lá para o outro lado dividindo, né? Acontece aqui o seguinte, que multiplicar por 100, né? Quando eu jogar esse 100 lá para o outro lado vai multiplicando, é a mesma coisa que acrescentar dois zerinhos ali. Então, o x vai ser igual ao 3.800 seguidos de dois zeros, né? É a mesma coisa que 380 mil, e tudo isso dividido por 76. Então, o resultado final vai ser quando eu dividir 380 mil por 76. Vamos lá, então, efetuar a conta aqui em cima, ó. 380 mil dividido por 76. Vamos lá, 38 não dá, vou para 380. 380 dividido por 76 dá igual a 5. 5 vezes 70 dá 350. 5 vezes 6 dá 30. Então, aqui vai dar 380 certinho. Resto zero. Como aqui ainda tem três zeros, posso acrescentar três zerinhos aqui. E a resposta final ali, ó, x vai ser igual a 5.000, que é a resposta perfeitamente aqui da letra C de caraca! Compreendi a solução do professor Rafael Procópio, agora estou sacando tudo de matemática, não vou cair na pegadinha do Enem e vou conseguir a minha nota alta. É isso aí, eu estou sempre contigo, beleza? Vamos resolver a questão 161 do Enem de 2011. Cerca de 20 milhões de brasileiros vivem na região coberta pela Caatinga, em quase 800 mil km² de área. Quando não chove, o homem do sertão e sua família precisam caminhar quilômetros em busca da água dos açudes. A irregularidade climática é um dos fatores que mais interferem na vida do sertanejo. Segundo esse levantamento, a densidade demográfica da região coberta pela Caatinga em habitantes por km² é de quanto? Pause o vídeo e tente calcular, que eu vou dar a solução agora. Ele já dá a dica aqui, ó, que ele quer em habitantes por km². E em matemática, quando a gente tem esse por aqui, normalmente a gente tem uma divisão, né? É habitantes por km², beleza? Então, são 20 milhões de habitantes, vamos lá, aqui a gente vai botar assim, ó, 20 milhões, ó, mil aqui agora mais três zeros, 20 milhões de habitantes por, então aqui assim, em traço de fração, né? 800 mil quilômetros quadrados, beleza? Você percebe agora que eu tenho a unidade de medida habitantes por km², basta efetuar as simplificações, olha só. Esse zero com esse zero, esse com esse, esse com esse, esse com esse e esse com esse aqui. Números que terminam em zero, eu posso simplificar esses zeros aqui, né? Então, a minha conta final aqui vai ser 200 dividido por 8, beleza? Quanto que dá 200 dividido por 8? Você vai ver que vai dar 25. 25 o quê? Habitantes por km², que é a minha densidade demográfica e perfeitamente condizente aqui, ó, com a letra B de, hum, beleza, compreendi a solução e vou junto com o professor Rafael Procópio rumo ao meu sucesso em matemática. Vamos resolver a questão 162 do Enem 2011, que ficou da nossa aula de progressão aritmética. O número mensal de passagens de uma determinada empresa aérea aumentou no ano passado nas seguintes condições. Em janeiro foram vendidas 33 mil passagens, em fevereiro, 34.500. Perceba que aumentou 1.500, né? 1.500 passagens de aumento. Em março, mais 1.500. E você percebe que isso daqui é uma PA, uma progressão aritmética. E ele quer saber o quê? Esse padrão de crescimento se mantém para os meses subsequentes. Quantas passagens foram vendidas para essa empresa em julho? Então, ele quer saber o A7. Ele já me dá o A1, né? Porque janeiro é o mês 1. Então, o A1 ali vai ser 33 mil. Ele me dá o N, que é igual a 7, porque o mês de julho, que ele quer saber, é o mês 7, né? Ele me dá o quê mais? Ele me dá a razão, que é 1.500. E aí, com tudo isso em mãos, eu posso usar a fórmula do termo geral da progressão aritmética, que diz que o AN é igual ao A1 mais N menos 1, que multiplica a razão. Nós deduzimos isso na aula, né? Agora, como eu quero saber o A7, já que o N é igual a 7, eu vou fazer o A1, que é 33 mil. E vou somar isso daí com o N menos 1, que é 6, e multiplicar pela razão, que é 1.500. Beleza? Quanto vai dar isso daqui, então? 33 mil. 6 vezes 1.000 dá 6.000, 6 vezes 500 vai dar 3.000, então vai dar 9.000 aqui, né? Essa conta, então, vai me dar aqui o A7, que é o número de passagens que foi vendido em julho, foi de 42 mil. E a resposta é a letra D de dinamitando no Enem, beleza? Vamos resolver a questão 163 do Enem, 2011. Rafael mora no centro de uma cidade e decidiu se mudar por recomendações médicas para uma das regiões, rural, comercial, residencial urbano ou residencial suburbano. A principal recomendação médica foi com as temperaturas das ilhas de calor da região, que deveriam ser inferiores a 31 graus Celsius. Tais temperaturas são apresentadas no gráfico. Tá aqui assim, né? Escolhendo aleatoriamente uma das outras regiões para morar, a probabilidade de ele escolher uma região que seja adequada às recomendações médicas é de quanto? Pause o vídeo, tente resolver. E muito cuidado com a pegadinha, muita calma nessa hora. Aqui é o seguinte, ele já mora no centro. O centro está bem aqui assim, né? Repara que está fora dessa possibilidade de ele morar. Tem que ser inferior a 31 graus a temperatura e no centro a temperatura de 33 graus, um pouco mais de 33 graus, né? Portanto, se ele já mora no centro e tem que se mudar para outras regiões, né? Que pode ser rural, comercial, residencial urbano ou residencial suburbano, eu tenho que desconsiderar o centro, não vou considerar essa região aqui. Muita calma nessa hora! Então, é por isso que a galera aí deve ter bugado na questão e errado essa questão aqui, né? Eu tenho que escolher qualquer região que esteja abaixo dos 31 graus aqui assim, é ou não é? Portanto, são quantas regiões ali no total? 1, 2, 3, 4. A probabilidade, certo, de ele escolher uma região dessas aí, vai ser igual ao número de casos favoráveis aqui em cima, que são quantos? 1, 2, 3, que estão abaixo dessa linha de 31 graus. Então, é 3 aqui, dividido pelo número de casos possíveis. Quantos são? 1, 2, 3, 4. Eu não vou contar o centro! Muita calma nessa hora! Não vou colocar 3 quintos aqui, senão vai errar. Vai responder a letra D, vai errar. Ele tem que se mudar para as outras regiões. Rural, comercial, residencial urbano ou residencial suburbano. Meu espaço amostral aqui é de 4. Então, o número total de possibilidades ali é 4 e ele pode escolher 3 entre as 4. Logo, a resposta aqui, 3 quartos, é a resposta da letra E de Eita! Compreendi a solução e não posso cair na pegadinha do Enem. Essa pegadinha aí deve ter passado a rasteira num monte de candidato. Beleza? Muitas medidas podem ser tomadas em nossas casas visando a utilização racional de energia elétrica. Isso deve ser uma atitude diária de cidadania. Uma delas pode ser a redução do tempo no banho. Um chuveiro com potência de 4.800 watts consome 4,8 quilowatts por hora. Uma pessoa que toma dois banhos diariamente de 10 minutos cada um consumirá em 7 dias quantos quilowatts? Bom, aqui é o seguinte, para resolver essa questão, eu vou montar uma tabelinha e aí na hora de resolver uma regra de 3. É sempre importante você ter uma tabelinha ou mental ou então você escrever de fato a tabelinha. Eu vou colocar aqui duas grandezas nessa tabelinha. Aqui no caso vai entrar o seguinte, vai entrar o consumo em quilowatts e aqui a quantidade de minutos. Beleza? Aí é o seguinte, eu sei que são 4,8 quilowatts por hora. Então, vou botar aqui, 4,8, vou botar de uma cor diferente. 4,8 quilowatts por hora, mas aqui como está em minutos, eu vou colocar em 60 minutos. Beleza? Ele quer saber quantos quilowatts serão consumidos em 7 dias com banhos diários de 10 minutos. E aí, você sabe muito bem, 7 dias com banhos diários de 10 minutos sendo 2 banhos, né? Então, eu teria aí 20 minutos todo dia, logo 140 minutos. E aí, quantos quilowatts serão consumidos? Ora, aqui é o valor que eu não sei dizer qual é, então eu coloco o x. Aí, eu preciso me perguntar aqui o seguinte, essas grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais? E aí, você vai me dizer assim, são diretamente proporcionais. Por quê? Porque se eu aumentar aqui a quantidade de minutos que eu demoro no banho ou que eu tomo banho, a quantidade de quilowatts gastos também vai aumentar. E a direção da setinha, ela realmente não interessa muito não, tá? Então, você pode botar a setinha para baixo ou para cima, tanto faz. Eu coloquei aqui para baixo, só para a setinha, você perceber que elas estão na mesma direção. Então, elas estão crescendo. Se uma grandeza cresce, a outra cresce junto. Ou se uma diminui, a outra diminui também. São grandezas diretamente proporcionais. Agora, eu posso montar aí a minha proporção. Você sabe que a proporção é uma igualdade entre duas razões. Então, aqui vai ficar o seguinte, 4,8 está para x, da mesma forma que o 60 está para 140. É ou não é? Posso simplificar o zero. E aí, eu vou terminar aqui com o seguinte, eu posso multiplicar cruzado, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. E aí, eu vou ter que 6x é igual a 4,8 vezes 14. Agora, eu posso passar o 6 para o outro lado. Ele vai passar dividindo. Então, eu vou ter que o x é igual a 4,8 vezes 14 dividido por 6. 4,8, eu posso muito bem escrever como sendo 48 dividido por 10. Só que o 48 aqui, quando eu dividir por 6, ele vai dar igual a 8. 8 vezes 6 dá 48. Como aqui é 4,8, aqui vai dar, então, 0,8. É ou não é? E aí, 0,8 vezes 14 daria quanto? 0,8 vezes 10 dá 8, certo? E 0,8 vezes 4 vai dar 3,2. Então, aqui daria 11,2, que é a resposta exatamente aqui da letra D de dinamitando no Enem. Compreendeu? Conseguiu resolver aí? Beleza, né? Então, você faz uma tabelinha, determina se são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais, identifica ali o valor do x. Por que se chama regra de 3? Porque eu sempre tenho aqui 3 valores conhecidos e um valor que é minha incógnita, que é o que eu tenho que descobrir. Então, por isso que é uma regra de 3. E aí, você monta a proporção e resolve. São três passos muito fáceis. Então, cria a tabela, monta, descobre se são grandezas diretamente proporcionais ou não, monta a proporção e resolve. Está claro? Vamos resolver a questão 165 do Enem 2011. O atletismo é um dos esportes que mais se identificam com o espírito olímpico. A figura ilustre é uma pista de atletismo. A pista é composta por 8 raias e tem largura de 9,76 metros. As raias são numeradas do centro da pista para a extremidade e são construídas de segmentos de retas paralelas e arcos de circunferência. Os dois semicírculos da pista são iguais. Se os atletas partissem do mesmo ponto, dando uma volta completa, em qual das raias o corredor estaria sendo beneficiado? E aí, raia 1, 4, 5, 7 ou 8? Pause o vídeo, pense você que eu vou dar a solução. Você concorda comigo que se fosse todo mundo dar uma volta completa aqui, quem está no centro, quem está nessa raia mais aqui assim, mais aqui para o centro, é quem está sendo mais beneficiado? Repare que esse raio aqui que vale 36,5 metros é muito menor do que esse outro raio que vem até aqui na parte externa. Concorda comigo? Então, nessa parte aqui do semicírculo, essa parte externa é muito maior que essa parte interna aqui. Beleza? Então, o cara que percorrer esse trajeto aqui assim, mais interno aqui, ele vai correr bem menos. Concorda comigo? E aí, como as raias são numeradas do centro para fora, para as extremidades, então, a primeira raia que vai estar aqui mais no centro, então, o cara que correr mais aqui no centro da raia número 1, vai ser aquele mais beneficiado. Repare que eu não tenho que fazer conta alguma aqui, é só perceber, ter essa percepção geométrica de que o perímetro dessa pista aqui mais central é menor do que o perímetro dessa pista mais externa aqui, né? Então, quanto mais para dentro o cara estiver, mais beneficiado ele vai ser nesse caso. Portanto, a resposta aqui é a letra A, 1. Quem larga na raia número 1 é quem está sendo beneficiado, letra A de, ah, eu estou maluco para passar neném e vou junto com Rafael Procópio. Tranquilo! Nos últimos 5 anos, 32 mil mulheres de 20 a 24 anos foram internadas nos hospitais do SUS por causa de AVC. Entre os homens da mesma faixa etária, houve 28 mil internações pelo mesmo motivo. Suponha que, nos próximos 5 anos, haja um acréscimo de 8 mil internações de mulheres e que o acréscimo de internações de homens por AVC ocorra na mesma proporção. Muito importante, né? De acordo com as informações dadas, o número de homens que seriam internados por AVC nos próximos 5 anos corresponderia a quanto? Bom, aqui é o seguinte, eu posso efetuar aqui uma proporção, posso montar uma razão entre o número de homens, de mulheres, perdão, que foram internadas e o número de homens, certo? Então, foram 32 mil mulheres, 32 mil assim, né? Sobre, né? Para cada 28 mil homens. Então, eu posso ler da seguinte maneira, a cada 32 mil mulheres internadas, 28 mil homens foram internados. Como aqui eu estou trabalhando com 32 mil e 28 mil, números que terminam em 0, 0, 0, eu posso simplesmente simplificar a minha vida, que vai facilitar bastante meus cálculos, sim ou não? Então, aqui, 32 mulheres para cada 28 homens. Novamente, eu não vou precisar usar aqui essas unidades de medida, não vou colocar o MUH não, para trabalhar apenas com o número para facilitar a minha vida, que é o seguinte agora, ele falou que nos próximos 5 anos, 8 mil mulheres a mais vão ser internadas. Então, aqui, vou ter o seguinte, vou ter 32 mais 8, certo? 32 mil mais 8 mil. Como eu não estou mais trabalhando com 1 mil, estou trabalhando apenas com 32, então vou colocar só 8 aqui, beleza? E isso vai estar em uma proporção, está aumentando na mesma proporção, só que eu não sei a quantidade de homens, isso é o que eu quero saber. Então, eu coloco ali o X, né? Está claro, então, o que foi que eu fiz? Eu fiz isso aí, eu eliminei o 1.000 para facilitar trabalhar com números menores, e agora é só efetuar essas contas aí, muito fácil, muito simples. Repara uma coisa aqui, o 32 e o 28, eu posso simplificar por 4, vai facilitar mais ainda aqui, né? Então, divido por 4 em cima e embaixo, e eu vou ter o quê? 32 dividido por 4 dá 8, 28 dividido por 4 dá 7. Ou seja, relendo isso daqui, para cada 8 mulheres que foram internadas com ABC, 7 homens foram internados. Então, eu reduzi a fração ali ao máximo, tornei-a irredutível nesse caso. E aqui vai dar 40, né? 32 mais 8, 40. 40 sobre X. Agora, como eu sei que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios, eu posso fazer que 8X é igual a 40 vezes o 7, sim ou não? E agora, finalmente, para encontrar o valor do X, preciso isolá-lo e então passar o 8 lá para o outro lado dividindo. Logo, o X vai ser igual a 40 vezes 7 dividido por 8. Eu não fiz essa conta, porque agora eu percebo muito bem que eu posso simplificar o 40 com 8. 40 dividido por 8 dá 5, porque 5 vezes 8 dá 40. E, finalmente, o X vai ser igual a 5 vezes 7, que vai dar 35, certo? Como eu estou trabalhando com os milhares aqui, então 35 o quê? Mil, certo? Logo, se 40 mil mulheres forem internadas por causa do ABC, 35 mil homens serão internados pela mesma doença. E a resposta aqui, então, é a letra D de dinamitando no Enem, beleza? Então, eu facilitei meus cálculos ali colocando os menores números possíveis para fazer as contas, que aí a resposta sai de maneira muito fácil, muito simples. Só montar a razão aqui, determinar a proporção como uma igualdade entre duas razões, foi o que eu fiz aqui, e depois fazer os cálculos aí da maneira que você achar melhor, está claro? Do Enem de 2011, que é o seguinte, é possível usar água ou comida para atrair as aves e observá-las. Muitas pessoas costumam usar água com açúcar, por exemplo, para atrair beija-flores. Mas é importante saber que, na hora de fazer a mistura, você deve sempre usar uma parte de açúcar para cinco partes de água. Além disso, em dias quentes, precisa trocar a água de duas a três vezes, pois com o calor ela pode fermentar, e se for ingerida pela ave, pode deixá-la doente. O excesso de açúcar, ao cristalizar, também pode manter o bico da ave fechado, impedindo-a de se alimentar. E isso pode até matá-la. Vamos ver se isso aqui tem alguma relevância para a gente. Pretende-se encher completamente um copo com a mistura para atrair beija-flores. Então, aqui, ele já me diz o quê? Que, na hora de fazer a mistura, eu tenho que usar uma parte de açúcar para cinco partes de água. Tranquilo, essa é a proporção. Então, vamos lá. O copo tem formato cilíndrico, aqui, e suas medidas são 10 cm de altura e 4 cm de diâmetro. 10 cm de altura e 4 cm de diâmetro. Cuidado que não é o raio, está dando diâmetro aqui, né? A quantidade de água que deve ser utilizada na mistura é cerca de quanto? E ele pede para utilizar o π igual a 3. Então, é o seguinte, o volume do cilindro é igual à área da base, ou seja, πr² vezes a altura. Isso vai me dar o volume do cilindro. Então, o volume desse cilindro aqui, no caso, vai ser π, que é 3, vezes o raio ao quadrado. Se o diâmetro é 4, o raio é 2, né? Então, 2² vezes a altura, que é de 10 cm, certo? Então, o volume do cilindro aqui vai ser 3 vezes 4, 12, e aqui vai dar 120. 120 o quê? Centímetros cúbicos, porque está tudo em centímetro aqui. É ou não é? Agora, é o seguinte, como é 1 parte de açúcar para 5 partes de água, eu tenho que saber aqui, exatamente, quanto que eu posso colocar de água, né? Com base nessa proporção. E aí, eu faço o quê? Eu vou dividir esse volume por 6 e fazer o seguinte, pegar 5 dessas partes, porque são 5 partes de água e 1 parte de açúcar. E aí, é o seguinte, quando eu fizer 120 dividido por 6, isso vai me dar igual a 20. E aí, fazendo 20 vezes 5, porque são 5 partes de água, eu vou ter que isso daqui vai dar igual a 100 ml, está claro? E 100 ml aqui, no caso, eu não preciso nem converter de centímetro cúbico para litro, porque ele já me dá tudo aqui em ml, tá? Então, vai ser aqui 100 ml, a resposta vai ser a letra C de caraca! Compreendi, não vou cair na pegadinha, sei que aqui está dando diâmetro, tenho que botar em raio e sei que são 5 partes de água para 1 parte de açúcar. Então, eu tenho que fazer essa divisão proporcional aqui para determinar esse valor. E a resposta vai ser a letra C de caraca, beleza? Vamos resolver a questão 168 do Enem 2011. Em um jogo disputado em uma mesa de sinuca, há 16 bolas, uma branca e 15 coloridas, as quais, de acordo com a coloração, valem de 1 a 15 pontos, um valor para cada bola colorida. O jogador acerta o taco na bola branca de forma que esta acerte as outras, com o objetivo de acertar duas das 15 bolas em quaisquer caçapas. Os valores dessas duas bolas são somados e devem resultar em um valor escolhido pelo jogador antes do início da jogada. Arthur, Bernardo e Caio escolhem os números 12, 17 e 22 como sendo resultados de suas respectivas somas. Com essa escolha, quem tem a maior probabilidade de ganhar o jogo é quem? Tem aqui as opções. Pause o vídeo, tente você pensar, que agora eu venho com uma solução para você. Aqui é o seguinte, vamos pensar no Arthur, no Bernardo e no Caio. O Arthur, que eu vou chamar de A aqui, ele escolheu o número 12, certo? E 12, eu posso escrever muito bem como somas de 1 até 15. Eu posso colocar como sendo, por exemplo, 1 mais 11, concorda comigo, 1 mais 11 dá 12. E eu também posso colocar 2 mais 10, eu também posso colocar aqui 3 mais 9, eu posso colocar também 4 mais 8, eu posso colocar aqui também 5 mais 7 e posso colocar aqui 6 mais 6. Agora, perceba, perceba que eu não posso usar, na verdade, o 6 mais 6, já que eu não vou ter 2 bolas iguais a 6 ali. As bolas são de 1 até 15, mas é claro, não se repetem os valores, então 6 mais 6 aqui eu descarto. Então, para o Arthur, são quantas opções? 1, 2, 3, 4, 5. São 5 opções aqui de somas que dão iguais ali a 12, beleza? Agora, vamos ver ali para o Bernardo, vou fazer de amarelo aqui. O Bernardo, ele escolheu o número 17. E 17 eu posso colocar aqui como sendo 1 mais 16, certo? Só que o 16 eu não posso usar, porque as bolas vão de 1 até 15, então não vou considerar 1 mais 16 aqui, mas eu posso considerar, por exemplo, 2 mais 15. Posso ou não posso? Beleza, né? Eu posso colocar 3 mais 14, eu posso fazer 4 mais 13, posso fazer 5 mais 12, posso fazer aqui também 6 mais 11, ou posso fazer 7 mais 10, ou ainda 8 mais 9, tranquilo? Então, para o Bernardo aqui, são quantas opções? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 opções aqui para o Bernardo. E por último ali, mas não menos importante, o Caio. Vamos fazer o Caio aqui de rosa. O Caio, ele escolheu o número 22. E 22 eu posso fazer como sendo 1 mais 21, etc., porém, eu tenho que começar do 15 aqui, é ou não é? Então, o 22 pode ser 15 mais 7, certo? Ou pode ser aqui, 14 mais 8, ou pode ser também 13 mais 9, ou pode ser aqui, 12 mais 10, ou ainda 11 mais 11. Só que 11 mais 11, eu não posso utilizar, porque não pode repetir ali os valores, beleza? Então, o Caio tem 1, 2, 3, 4 possibilidades. 4 aqui assim, né? Então, quem é que tem a maior probabilidade de ganhar? O Bernardo, o B aqui, certo? Então, vamos lá, olha só. É o Arthur? Claro que não. É o Bernardo? Pode ser. É o Bernardo? Pode ser. O Caio? Não. E o Caio aqui também? Não. Então, a minha dúvida entre a B e a C. Vamos lá. O Bernardo pôs há 7 possibilidades de compor a soma escolhida por ele. De fato, aqui, 7. Depois, 4 possibilidades para o Arthur. O Arthur aqui tem 5, então está errado, equivocado. Vamos ver aqui a letra C. Bernardo pôs há 7 possibilidades de compor a soma dele. 5 do Arthur e 4 do Caio. Exatamente isso. Arthur é 5, Caio é 4. Então, a nossa resposta vai ser a letra C de caraca! É uma questão aí que não é difícil, porém trabalhosa. Dá tempo para responder aí, né? Tem um tempinho aí que a gente vai levar para responder essa questão. Tranquilo? Vamos resolver a questão 169 do Enem, 2011. A figura apresenta informações biométricas de um homem, que é o Duílio, e de uma mulher, que é a Sandra, que estão buscando alcançar seu peso ideal a partir das atividades físicas, que é a corrida. Para se verificar a escala de obesidade, foi desenvolvida a fórmula que permite verificar o índice de massa corporal, o IMC. Esta fórmula é apresentada como IMC igual a m dividido por h², onde m é a massa em quilogramas e h é a altura em metros. Tranquilo? Então, vamos lá continuar nessa leitura aqui. Esse enunciado aqui é bem longo. Aqui ele te dá, então, o perfil dos corredores. E aqui embaixo, continuando, no quadro é apresentada a escala de índice de massa corporal com as respectivas categorias relacionadas aos pesos. Então, está aqui o quadrinho com as categorias, tudo dependendo do valor do IMC. Tranquilo? Tem determinados intervalos aqui que se encaixam nas categorias. Beleza, então. O que ele nos pede aqui é o seguinte. A partir dos dados biométricos de Duílio e Sandra e da escala de IMC, o valor IMC e a categoria em que cada uma das pessoas se posiciona na escala são quais aqui? Então, aqui tem as respostas. Pause o vídeo, tente você pensar que agora eu venho com a solução. Então, a gente sabe que o IMC, para calcular, eu preciso da massa em quilogramas dividido pela altura ao quadrado em metros. Tranquilo? Então, eu vou calcular aqui quanto de massa a pessoa tem por metro quadrado em seu corpo. Beleza? Isso aqui é o IMC, mas tem outras fórmulas que traduzem melhor essa parte da obesidade. Tranquilo? Mas vamos lá. Aqui a questão pede o IMC. Vamos calcular. O IMC do Duílio, vou botar aqui. IMC do Duílio, de D aqui embaixo, com um índicezinho, vai ser igual à massa dele. Então, eu preciso aqui do Duílio, eu preciso do peso, olha aqui, que é 96,4, certo? Eu não vou pegar esse peso ideal aqui, eu preciso do peso dele. Cuidado com as informações em excesso que ele te dá aqui, né? Então, vou pegar aqui, 96,4 dividido pela altura dele ao quadrado. Olha a altura aqui, 1 metro e 88. Tranquilo? Então, vai ficar aqui, olha, 1,88 ao quadrado. Agora, perceba, perceba que eu tenho números aqui, olha, que são decimais e aí fica complicado da gente calcular isso daqui dessa forma, né? Então, a gente pode dar uns arredondamentos aqui básicos que não vão interferir na resposta final. Eu poderia considerar aqui, olha, como sendo, sei lá, 97. Aqui assim, né? Aumentar um pouquinho aqui o peso dele e pegar essa altura, em vez de 1,88, colocar 1,90 ou 1,9, é ou não é? Eu posso fazer isso daqui que não vai interferir muito, né? No resultado final, ele vai continuar em determinado intervalinho ali, tranquilinho, né? Aqui no canal, já falei de outros vídeos que ensinam a arredondar bonitinho, a fazer essas contas, os cálculos mentais, etc. Aqui, calculando essa continha aqui, vai dar aproximadamente 27,3, o IMC do Duílio, beleza? Agora, vamos calcular o IMC da Sandra, vou dar aqui, olha, IMC do S aqui, da Sandra, né? Mesma coisa, o peso dela, vou pegar aqui, olha, o peso de 84 kg, então vai ficar 84, dividido pela altura dela ao quadrado, olha a altura aqui, olha, 1,70. Então, aqui vai ficar 1,70, que é a mesma coisa que 1,7 ao quadrado. Isso daqui vai dar aproximadamente 29,1. Olha aí, beleza? Então, mais uma vez, você procura estratégias aí para calcular mais rapidamente esses valores aqui, decimais ao quadrado, etc., e depois realizar a divisão. Aqui no canal tem várias dicas e vamos lá. Aqui é o seguinte, vamos localizar, então, onde está o Duílio e a Sandra nesse nosso quadrinho, nessa tabelinha, né? Repara aqui comigo, olha, que tanto o Duílio quanto a Sandra, eles vão estar nesse intervalo aqui do sobrepeso. Olha aí, porque o Duílio, ele deu 27,3, então é maior que 25, menor que 29,9, e a Sandra deu 29,1. Também está nesse intervalinho aqui, então os dois estão com sobrepeso. Qual vai ser a resposta aqui, então? Vamos lá. O Duílio tem em MC 26,7 e a Sandra tem 26,6? É claro que não, então não é a letra A. Aqui na letra B, Duílio tem 27,3 e a Sandra 29,1. Beleza, está certo, estando ambos na categoria sobrepeso. Olha aí, então, de fato, aqui, a resposta vai ser a letra B de... Beleza, compreendi a solução, vou junto com o Rafael Procópio, ele me deu várias dicas aqui para poder fazer esses cálculos mais rapidamente, e vamos juntos rumo ao Enem. É isso aí, galera, você não está sozinho, eu estou contigo sempre. Vamos resolver a questão 170 do Enem, 2011. Todo o país passa pela primeira fase de campanha de vacinação contra a gripe suína, H1N1. Segundo um médico infectologista do Instituto Emílio Ribas de São Paulo, a imunização deve mudar no país a história da epidemia. Com a vacina, de acordo com ele, o Brasil tem a chance de barrar uma tendência do crescimento da doença, que já matou 17 mil no mundo. A tabela apresenta dados específicos de um único posto de vacinação. Está aqui a tabelinha. Escolhendo-se aleatoriamente uma pessoa atendida nesse posto de vacinação, a probabilidade de ela ser portadora de doença crônica é qual? Pause o vídeo, tente você pensar que agora, como sempre, eu venho com a solução. Tranquilo? Então, vamos lá, ele quer a probabilidade da pessoa ter doença crônica. Então, aqui nessa tabelinha, a gente percebe que os portadores de doença crônica estão bem aqui, são 22. E para calcular a probabilidade de algum evento acontecer, concorda comigo que vai ser o número de casos favoráveis dividido pelo número de casos possíveis? É ou não é? Então, quais são os casos favoráveis aqui? 22, porque são 22 portadores de doenças crônicas. Agora, os casos possíveis, é o total de pessoas aqui, então, vou ter que fazer uma soma. Somando esses valores aqui, você vai perceber o seguinte, 2 mais 2 dá 4, com mais 6 dá 10, deixa o zero, vai 1. 1 mais 4 dá 5, com mais 2 dá 7, com mais 5 dá 12, com mais 3 dá 15, com mais 5 dá 20. Então, deu 200 pessoas no total. Agora, perceba, como a resposta aqui está sendo dada em porcentagem, basta que eu tenha aqui no denominador o número 100. E, para isso, é muito fácil, muito simples, basta dividir por 2 em cima e embaixo. É ou não é? Repara que vai dar 11 sobre 100, que é a mesma coisa, você sabe muito bem agora, que 11%. E a resposta vai ser aqui, a letra C de... Caraca! Compreendi a solução, é uma questão de probabilidade muito fácil, muito simples, muito tranquila. Beleza? Vamos resolver a questão 171 do Enem 2011. O gráfico mostra a velocidade de conexão à internet utilizada em domicílios do Brasil. Esses dados são resultado da mais recente pesquisa de 2009, realizada pelo Comitê Gestor da Internet, CGI. Então, estão aqui os dados, né? Escolhendo-se aleatoriamente um domicílio pesquisado, qual a chance de haver banda larga de conexão de pelo menos 1 MB por segundo neste domicílio? Pause o vídeo, tente você resolver e muito cuidado com a pegadinha. Muita calma nessa hora! É isso aí, olha só. Ele quer uma conexão de pelo menos 1 MB por segundo. Pelo menos 1 MB por segundo, você vai concordar comigo que eu vou descartar o que está abaixo disso. É só de 1 MB em diante. Então, daqui até aqui. Não vou pegar essa parte aqui do não sabe e não responde. Concorda comigo? Então, é só esse intervalinho que eu estou considerando. Então, a probabilidade agora é muito fácil, muito simples. É só pegar os casos favoráveis, que vão ser aqui 22%, quando eu somar tudo isso, né? 15 mais 5, 20. Mais esses dois aqui, dá 22%. Dividido pelo total, que vai ser 100%. Porque aqui, você percebe que está descrito em porcentagem, beleza? Então, eu não preciso nem saber. Eu já sei que a soma disso tudo aqui vai dar 100%. Então, 22 sobre 100. Agora, perceba que a resposta aqui está dada em número decimal. Então, 22 sobre 100 é a mesma coisa que 0,22. 22 centésimos, é ou não é? Portanto, a resposta aqui vai ser a letra D de dinamitando no Enem. É isso aí, galera. Muito cuidado com a pegadinha. É uma questão que parece fácil, mas pode ser difícil na afobação na hora de resolver a prova. Beleza? Muita calma nessa hora. Vamos resolver a questão 172 do Enem, 2011. Um técnico em refrigeração precisa revisar todos os pontos de saída de ar de um escritório com várias salas. Na imagem apresentada, cada ponto indicado por uma letra é a saída do ar, e os segmentos são as tubulações. Então, está aqui a figurinha, né? Iniciando a revisão pelo ponto K e terminando em F, sem passar mais de uma vez por cada ponto, o caminho será passando pelos pontos... E aí? Pause o vídeo, tente resolver, que eu vou dar a solução. Já perceba aqui que não pode ser nem a letra A e nem a letra B, porque ele quer que passe por todos os pontos. Ele fala aqui no enunciado que tem que revisar todos os pontos de saída de ar. Portanto, não pode ser A e B, porque está faltando ponto aqui. Concorda comigo? Agora aqui, C, D ou E? Vamos testar. A gente pode testar as alternativas aqui para ter a solução. Concorda comigo? Se a gente testar a letra C, você vai ver que vai dar certo. Olha só, sai do K, que é o ponto inicial, né? Está falando que tem que começar pelo K e terminar no F. Vamos lá, então. Começando pelo K, e aí ele pede para ir para o L. Então, do K até o L aqui. Depois, do L até o G, do G até o I, do I até o J, do J para o H e do H para o F. Repara que eu só passei uma única vez em cada ponto, não passei mais do que uma vez, e eu comecei do K e terminei no F. Foi perfeito a letra C. Concorda comigo? Agora, professor, o que não pode ser as outras? Vamos lá, olha só. Se ele sair do K aqui e vier para o J, repara que nós temos um problema. Por quê? Ou ele vai ter que ir para o H e aí depois ele teria aqui algumas opções. Ou ele vai para o F, que não pode, que seria o último ponto e aí não iria passar pelos outros, né? Ou ele vai para o I e depois conecta no G aqui. Aí tem um problema se ele vier para o L, né? Então, ele não passaria pelo L. Logo, eu não posso começar indo para o J. Se eu pegar do K aqui e for para o I, eu vou ter o mesmo problema aí, né? Ou daqui eu vou para o F, não posso, que é o ponto final. Ou eu vou para o G e aí tem um problema aqui também, né? Ou eu vou para o H e tenho aí esse mesmo problema, não posso passar duas vezes no mesmo ponto. Então, eu só poderia começar indo para o L aqui, certo? Então, é K, L, G, I, J, H e F. É exatamente a resposta da letra C de caraca! É uma questão aí, ó, tranquilinha, muito fácil, muito simples, mas que você não pode bugar nela. Não pode ficar muito tempo aí pensando muito na solução. Então, você já parte para a ação aqui eliminando algumas alternativas e aí pode testar as outras para ver qual que vai dar certo. É uma estratégia de resolução para esse tipo de problema, beleza? Então, você vai aqui, ó, com a dica perfeita do professor Rafael Procopio. Vamos juntos! Vamos resolver a questão 173 do Enem 2011. O termo agronegócio não se refere apenas à agricultura e à pecuária, pois as atividades ligadas a essa produção incluem fornecedores de equipamentos, serviços para a zona rural, industrialização e comercialização dos produtos. O gráfico seguinte mostra a participação percentual do agronegócio no PIB brasileiro. Está aqui o gráfico. Esse gráfico foi usado em uma palestra na qual o orador ressaltou uma queda na participação do agronegócio no PIB brasileiro e a posterior recuperação dessa participação em termos percentuais. Segundo o gráfico, o período de queda ocorreu entre os anos de... E aí? Pause o vídeo, tente resolver que essa questão aqui é muito fácil, muito simples, é ou não é? Ele quer o período de queda, tranquilo? Então, se teve queda, isso significa que esse gráfico vai ter que ser decrescente. Repara aqui, de 98 até 2003, esse gráfico vem sempre crescendo. Cada novo ano, o ano vai aumentando aqui e os valores vão aumentando também. Quando uma variável aumenta e a outra também aumenta, eu tenho uma configuração crescente. Repara que está sempre crescendo. Aí, chegou em 2003 em diante, até 2006, repara que teve um decrescimento. Esses valores aqui estão todos diminuindo com o passar do tempo aqui, é ou não é? Então, repara que eu tenho um decrescimento, o gráfico vai ter esse formato aqui, está decrescendo. Conforme o ano vai aumentando, o gráfico vai diminuindo, esses valores vão diminuindo. Então, a gente configura uma função decrescente nesse intervalinho que vai de 2003 até 2006. E depois, a gente vai ter a recuperação, como fala no enunciado. Portanto, o período de queda ocorreu entre 2003 e 2006. E a resposta aqui vai ser a letra C de, caraca, que questão fácil. Não posso dar mole no Enem, não posso perder tempo em questões assim, beleza? O setor de recursos humanos de uma empresa vai realizar uma entrevista com 120 candidatos a uma vaga de contador. Por sorteio, eles pretendem atribuir a cada candidato um número, colocar a lista de números em ordem numérica crescente e usá-la para convocar os interessados. Acontece que, por um defeito do computador, foram gerados números com 5 algarismos distintos e nenhum deles aparece em dígitos pares. Então, não tem dígitos pares, é só dígitos ímpares. Em razão disso, a ordem de chamada do candidato que tiver recebido o número 75.913 é qual? Qual vai ser a ordem de chamada dele? Vamos analisar. Então, como eu tenho aqui apenas 5 dígitos ímpares nesses números, eu vou ter aqui 5 números, 1, 3, 5, 7 ou 9. Concorda comigo? Agora, vamos lá. Eu poderia ter aqui, no caso, para calcular a posição dessa pessoa, eu vou pegar todas as posições que vierem antes dela, para poder calcular isso, e aí, é claro, a posição dela vai ser determinada automaticamente, depois que eu fizer todos esses casos aí. Então, olha só, o primeiro caso vai ser o seguinte, eu vou pegar aqui, vou fixar o número 1 ali no começo, como são 5 algarismos, 1, 2, 3, 4, 5. Para esse primeiro caso, eu vou fixar, na primeira posição, o número 1. Concorda comigo? Porque eu sei que todo mundo que tiver o número 1 no começo vai estar antes dessa pessoa que recebeu esse número aqui. Fixando o número 1 aqui, no início, eu vou ter quantas possibilidades de colocar um algarismo ali na segunda casa? Como são todos os algarismos distintos e eu tenho 5, já botei 1 aqui, aqui eu teria 4, 3, 2 e 1. Concorda comigo? Isso aqui, então, seria 4 fatorial. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Eu não vou falar de fatorial ainda agora, vou falar no próximo vídeo, mas você já sabe que o fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso vai dar quanto? 4 vezes 3 dá 12, 2 vezes 2, 24. Então, aqui, 24. Então, tem 24 combinações diferentes com esse 1 vindo no começo ali. Agora, o segundo caso. O segundo caso, novamente, é quando vier o 3 no começo, porque eu sei que todo mundo que estiver com o 3 no começo ali vai estar na frente desse meu candidato. E de quantas maneiras isso pode acontecer? Bom, eu vou colocar o 3 aqui, fixar o 3 aqui, né? E aí, eu vou ter o seguinte, como são algarismos distintos, novamente, vou ter 4 possibilidades para cá, 3, 2, 1, e vai dar a mesma coisa 24, tranquilo? Na terceira possibilidade, novamente, 1, 2, 3, 4, 5 algarismos distintos, e eu vou colocar ali no início 5, porque eu sei que se eu colocar o 5 ali, também, esse candidato que tem como começo o número 5 vai estar na frente desse nosso candidato, que começa com o número 7, concorda? E aqui vai dar a mesma coisa, não vou nem preencher mais aqui, vai dar 24. Mesma coisa, né? Agora, o quarto caso. O quarto caso vai ser quando tiver o 7 na frente. 1, 2, 3, 4, 5, tá? Eu vou colocar o 7 ali na frente, que já me interessa, né? Porque o nosso candidato começa com 7. Agora, acontece que aqui, eu vou colocar o 1. Aqui também, né? 7 com o 1, que eu sei que vai estar na frente desse nosso candidato. Agora, quantas possibilidades eu tenho ali para as outras casas? Vou ter 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 6. Concorda comigo? E no quinto caso, vai acontecer algo similar, porque eu vou colocar o 7, depois o 5, vou fixar aqui também. 2, 3, né? Aí, aqui vai ser o seguinte. Vou colocar o 7 no começo e o 3 aqui, né? Não é nem o 5, é o 3 primeiro. Fazendo isso, eu vou ter a mesma coisa. Eu vou ter 6 possibilidades diferentes de organizar esse número aqui. Agora, no sexto caso, vou fazer aqui do lado, né? No sexto caso, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou ter o 7 na primeira posição, fixei aqui. Vou ter o 5 nessa posição aqui, fixei. E vou ter o quê? Aqui eu tenho 9. Então, posso colocar muito bem aqui o 1, fixar o 1 nessa posição. E aí, repara que vai me dar 2 aqui, né? Vou ter 2 possibilidades. Eu vou ter 2 possibilidades diferentes de número aqui. Uma para esse, 2 vezes 1 dá 2, né? Então, aqui vai dar 2. No sétimo caso, perceba que eu estou organizando assim, mas é claro que na prova você tem que tentar fazer mais rápido que isso, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui nesse sétimo caso, vou fixar o 7, fixei o 5, fixei o 3, né? Porque aqui começa com o 9. E aí, aqui eu vou ter novamente 2 possibilidades, certo? Agora, repare, eu não posso fixar o 5 aqui, né? Não posso fixar o 5 aqui, porque eu não tenho algarismos repetidos. Logo, o próximo número que vier aqui, que também não pode ser o 7 fixado aqui, né? Vai ser o número que nos interessa, porque aqui teria o 9. E aqui, logo depois do 9, já tem o 1, que é um número menor ali, né? E depois o 3 já é o número que nos interessa, concorda comigo? E, portanto, na oitava posição, aqui no número 8, vai estar o nosso número derradeiro, 7, 5, 9, 1, 3. Nesse oitavo caso aqui, vai estar o nosso número. Agora, basta o quê? Basta que a gente contabilize tudo isso. Vamos lá, então. Olha só. 24 vezes 3 aqui, vai dar 72. 72 mais 6, 78. 78 mais 6, 84. 84 mais 4 aqui, né? Vai dar 88. Então, são 88 pessoas que estão atrás do nosso candidato. E o nosso candidato, então, vai estar em qual posição? Octagésima nona posição. E a resposta vai ser a letra E de Eita! Compreendi o problema de princípio fundamental da contagem. O professor Rafael está comigo, eu não estou sozinho nessa, e eu vou conseguir a minha nota alta no Enem. Vamos resolver a questão 175 do Enem 2011. Uma enquete realizada em março de 2010 perguntava aos internautas se eles acreditavam que as atividades humanas provocam o aquecimento global. Eram 3 as alternativas possíveis e 279 internautas responderam à enquete, como mostra o gráfico aqui embaixo. Analisando os dados do gráfico, quantos internautas responderam não à enquete? Uma questão muito fácil, muito simples, tranquilo? Porque o não foi 25%. Você sabe muito bem que 25%, para a gente calcular esse valor aqui, isso é a mesma coisa que dividir por 4, concorda comigo? Porque 25% é isso aqui na forma de fração, 25 sobre 100. Eu posso simplificar essa fração aqui até obter 1 quarto, beleza? Repare que 25 vezes 4 dá 100. Então, calcular 25% de alguma coisa é a mesma coisa que dividir por 4. Fica a dica do professor Rafael Procópio. Agora, perceba, são 279 internautas. Isso aqui é muito próximo a 279. É um número aproximadamente igual a 280, que é um múltiplo de 4. E aí fica fácil e simples fazer 280 dividido por 4 e encontrar que isso daqui é igual a 70, beleza? Então, é um número que é mais de 50 e menos de 75. Com certeza, a resposta aqui vai ser a letra C de caraca! Compreendi a solução. O Rafael me dá dicas matadoras para eu conseguir o meu sucesso no Enem e conseguir uma nota alta em matemática. É isso aí! Vem comigo! Vamos resolver a questão 176 do Enem em 2011. A cor de uma estrela tem relação com a temperatura em sua superfície. Estrelas não muito quentes, cerca de 3.000 Kelvin, nos parecem avermelhadas. Já as estrelas amarelas, como o Sol, possuem temperatura em torno dos 6.000 Kelvin. As mais quentes são brancas ou azuis, porque sua temperatura fica acima dos 10.000 Kelvin. A tabela apresenta uma classificação espectral e outros dados para as estrelas dessas classes. Está aqui a tabela. Se tomarmos uma estrela que tem a temperatura 5 vezes maior que a temperatura do Sol, qual será a ordem de grandeza de sua luminosidade? E aí, você repara que nas respostas, ele está comparando com a quantidade de vezes que ela é mais luminosa que o Sol, nosso Sol, né? Então, aqui é o seguinte, o Sol aqui está me aproximando para 6.000 Kelvin, mas você percebe exatamente aqui que o Sol, a temperatura dele aqui, nesse caso da tabela, é de 5.770 Kelvin, é ou não é? E 5 vezes esse valor aqui, se eu pegasse 5 vezes 6.000, daria 30.000, concorda comigo? E aí, como é 5.700 e pouco, vai dar próximo aqui dos 28.000, certo? Então, a luminosidade dessa estrela vai ser 2 vezes 10⁴. Como a luminosidade do Sol é a unidade aqui, é 1, certo? Então, a luminosidade dessa estrela aqui em cima vai ser nessa ordem de grandeza aqui, 20.000 vezes mais que o nosso Sol, já que 2 vezes 10⁴ é igual ao 2 seguido de 4 zeros. 1, 2, 3, 4, 20.000 vezes. E, portanto, muito fácil, muito simples. A resposta aqui vai ser a letra A de, ah, eu estou maluco para passar no Enem e vou junto com o professor Rafael Procópio com essas dicas matadoras que ele dá aí na resolução das questões. Tranquilo? Vamos para essa questão aqui, 177 do Enem de 2011. Considere que uma pessoa decida investir uma determinada quantia e que lhe sejam apresentadas três possibilidades de investimento com rentabilidades líquidas garantidas pelo período de um ano, conforme descrito aqui. O investimento A é 3% ao mês, o investimento B, 36% ao ano e o C, 18% por semestre. As rentabilidades para esses investimentos incidem sobre o valor do período anterior. Então, é uma questãozinha de juros compostos no final das contas. O quadro fornece algumas aproximações para análise das rentabilidades. Então, daqui a análise, ele te dá, por exemplo, a análise do investimento A. Então, você nem precisa calcular aqui essa equação exponencial, porque ele já te dá o cálculo aqui dos 12 meses, que no final é o que ele pede. Para escolher o investimento com a maior rentabilidade anual, essa pessoa deverá fazer o quê? Bom, para o investimento A, ele já me dá a tabela, ele fala que em 12 meses a pessoa vai ter ali 42,6% a mais. Não está enxergando isso? 1 é a mesma coisa que 100%, beleza? E 0,426, isso é a mesma coisa que 42,6%. Está claro? Se você multiplicar por 100 e dividir por 100 ao mesmo tempo, multiplico aqui por 100 e divido ao mesmo tempo. Aí, eu vou ter a porcentagem. Quando eu multiplicar aqui em cima por 100, isso vai dar 42, porque essa vírgula vai andar duas casas para a direita. Então, é a mesma coisa que 42,6%, é ou não é? Então, o dinheiro da pessoa vai crescer 42,6% ao final de um ano com o investimento A. No investimento B, já está determinado, é 36% ao ano. Então, o investimento A já leva vantagem em cima do B, beleza? E o investimento C? 18% por semestre. Você percebe o seguinte, eu não preciso nem calcular isso aqui, na verdade. Porque olha só, o investimento A, no semestre, nos primeiros 6 meses, ele já me dá um rendimento maior do que 18%. E ali, se eu calcular por ano, então, eu teria que calcular 1,18², certo? Porque 100% é o dinheiro que eu tenho investido, mais 18%, certo? E aí, como isso daqui na forma de número decimal é igual a 1,18, porque aqui vai dar 0,18, é isso aqui. Ao calcular esse montante no final em dois períodos, porque um ano tem dois semestres, então, eu tenho que multiplicar 1,18 por ele próprio, ou seja, elevar isso daqui ao quadrado. Isso daqui vai dar aproximadamente 1,39 alguma coisa, ou seja, 39 e alguma coisa por cento a mais. Você percebe que é menos do que isso daqui, que dá 42,6%. Não precisaria nem fazer essa conta, bastaria analisar a tabela aqui. Você percebe que nos primeiros 6 meses, já dá mais do que 18%, dá 19,4%. Então, com certeza, no final do período, vai dar bem mais do que essas duas vezes 18% aqui, né? Está claro? Então, o melhor investimento é o investimento A. Vamos verificar aqui. A pessoa deve escolher qualquer um dos investimentos, pois suas rentabilidades serão iguais a 36%. Errado, né? Completamente equivocado. Escolher o A ou o C, errado também, porque é só o A que vale a pena. Escolher o A, pois a sua rentabilidade anual é maior que as rentabilidades do B e do C. Essa daqui é a resposta certa. Escolher o B, errado. Escolher o C, errado. Então, com certeza, é a letra C de caraca! Compreendi a solução. Eu preciso, para resolver problemas de função exponencial, saber equação exponencial mais do que qualquer outra coisa. Vamos resolver a questão 178 do Enem 2011. A resistência das vigas de dado comprimento é diretamente proporcional à largura B e ao quadrado da altura D, conforme a figura. Então, está aqui embaixo a figura. A constante de proporcionalidade K varia de acordo com o material utilizado na sua construção. Considerando-se S como a resistência, a representação algébrica que exprime essa relação é qual aqui embaixo? Pause o vídeo e tente resolver. É muito fácil e muito simples. As duas grandezas aqui, essa largura B e a altura D, elas são diretamente proporcionais aqui. Então, muito fácil e muito simples, a resistência S vai ser igual a uma constante de proporcionalidade K, que é exatamente o que ele fala aqui, a constante de proporcionalidade. E aí, eu multiplico tudo. É tudo diretamente proporcional. Então, é bem tranquilinho. É K vezes a largura B vezes o quadrado ali da altura D. Então, D elevado ao quadrado aqui. É só multiplicar tudo porque é tudo diretamente proporcional. Você vê aí nas aulas de proporcionalidade que isso aqui exatamente acontece. Beleza? Então, a resposta que se encaixa aqui é a letra C de caraca! Que questão tranquila, questão fácil, questão simples. Não posso me equivocar nessas questões de proporcionalidade aí. Beleza? Vamos resolver a questão 179 do Enem 2011. Uma empresa de telefonia fixa oferece dois planos aos seus clientes. No plano K, o cliente paga R$ 29,90 por 200 minutos mensais e R$ 0,20 por cada minuto excedente. No plano Z, ele paga R$ 49,90 por 300 minutos mensais e R$ 0,10 por cada minuto excedente. O gráfico que representa o valor pago em reais nos dois planos em função dos minutos utilizados é qual? Pause o vídeo, tente você pensar aqui em qual dos gráficos vai melhor resolver essa situação, que agora eu vou dar a solução para você aqui. É o seguinte, olha só. O cliente do plano K, certo? Ele vai pagar R$ 29,90 até 200 minutos mensais. É uma função constante até os 200 minutos. E no plano Z, ela é constante de R$ 49,90 por 300 minutos. Então, você percebe que não pode ser a letra A aqui. Primeiro, porque essa função K de X aqui, repara que está abaixo de R$ 29,90. Está bem embaixo aqui. Então, não vai poder ser, certo? Então, essa letra A aqui eu descarto. Na letra B, até poderia ser, porém, você percebe aqui que esse plano Z deveria ir até 300 aqui. Deveria vir constante até aqui os 300, né? Então, não pode ser a letra B. Na letra C, beleza, o plano Z está indo até 300, o plano K está indo até 200 aqui, constante, tranquilinho, né? Porém, você repara que a inclinação das duas retas crescentes aqui, que é o que vai dar no final das contas, né? Porque vai ser duas funções afim a partir desse ponto e desse ponto aqui, né? Repara que as inclinações são iguais quando não deveriam ser, já que aqui no plano Z, ele paga R$ 0,10 por minuto e aqui ele paga R$ 0,20 por minuto no plano K. Então, você concorda comigo que a inclinação da reta no plano Z vai ser um pouco menor. Aqui no plano Z, deveria ser assim, um pouquinho menor, né? Do que a do plano K. Então, não pode ser a letra C. Repara que a letra D, sim, vai resolver o nosso problema. Olha só, o plano K está vindo constante aqui, R$ 29,90 até 200 minutos e aí ele vem com a inclinação positiva, tranquilinha aqui, de R$ 0,20 por minuto. E o plano Z vem aqui, ó, constante até 300, olha aqui certinho, e a inclinação um pouquinho menor aí do que a do plano K, certo? Exatamente por 0,10 aqui ser o coeficiente angular do Z e o 0,20 ser o coeficiente angular do K, tranquilo? Então, é a letra D que vai ser a nossa resposta. Letra D de dinamitando no Enem. Tranquilidade, galera? É isso aí, então. Vamos juntos. Essa questão aqui, então, é a questão do Enem de 2011, ó, 180, vamos lá. Então, vamos lá. Então, o que eu percebo aqui é que eu não vou nem precisar utilizar essa relação que ele me dá aqui em cima do lucro, né? Porque ele não quer ter prejuízo, então a única coisa que eu tenho que fazer aqui é o seguinte, eu sei que o meu faturamento FT, em função da quantidade de produtos ali, né, tem que ser maior ou igual ao custo CT em função de quê? Tranquilo? Porque se o faturamento for exatamente igual ao custo, então eu teria ali lucro zero, né? Não teria lucro nenhum, mas também não teria prejuízo. E se o faturamento for maior do que o custo, aí eu teria exatamente ali o lucro, beleza? Então, esse faturamento tem que ser maior ou igual ao custo, tá claro? Para não ter prejuízo. E aí, eu vou ter aqui a minha desigualdade, a minha inequação, que vai ser uma inequação do primeiro grau, porque aqui eu tenho uma função linear, né, 5Q, eu não tenho B ali no caso daquela função afim. E aqui eu vou ter uma função afim, certo? Olha aqui, 2Q mais 12. Então, como eu tenho duas funções afim aqui, já tenho essa relação de desigualdade, vou ter que resolver uma inequação do primeiro grau, substituindo FT em função de Q é a mesma coisa que 5Q. Então, vamos calcular ali a quantidade, é o que ele quer, né? 5Q tem que ser maior ou igual que o custo, olha o custo aqui, 2Q mais 12. Então, 2Q mais 12, beleza? Agora, o que eu preciso fazer é colocar tudo que tem incógnita, né, de um lado da desigualdade, e o que não tem permanece ali do outro lado. Então, vou jogar aquele 2Q lá para o lado esquerdo. Tranquilo? Ao fazer isso, eu vou ter o seguinte, eu vou ter 5Q menos 2Q. Esse 2Q aqui, quando vier para o outro lado, vem negativo, né? Isso tem que ser maior ou igual que 12. 12 ficou ali mesmo, eu não mexi com ele. Agora aqui, 5Q menos 2Q vai dar 3Q, que tem que ser maior ou igual a 12. Finalmente, para eu achar a quantidade Q que eu estou procurando, eu tenho que dividir em ambos os lados por 3. Ou então, eu posso dizer simplesmente aqui que eu pego esse 3, passo lá para o outro lado dividindo, beleza? Para quem já compreendeu esse lance todo, né? Então, aqui eu vou ter Q maior ou igual a 12 dividido por 3. Agora, perceba que eu não altero o sinal da desigualdade. Aqui ela é o tempo todo maior ou igual, né? Então, aqui ela permanece sendo maior ou igual, por quê? Porque eu estou dividindo aqui por um número positivo, esse 3 aqui é positivo. E, portanto, eu não altero o sinal da desigualdade. Se fosse um número negativo aqui na frente, eu teria que alterar a desigualdade, beleza? Como a gente já viu aí em vídeos anteriores aqui do Matemática Rio no curso de Matemática do Ensino Médio. Então, aqui é o seguinte, como eu não vou alterar nada, é só efetuar essa divisão. Aqui eu vou ter Q maior ou igual a 4. Olha aí a minha resposta. A quantidade mínima que eu tenho que vender vai ser quanto aqui então? Vai ser 4, beleza? Porque se for um número maior ou igual a 4, eu tenho exatamente ali aquela situação de não ter prejuízo. Se eu vender exatamente 4, olha só, meu faturamento seria de 5 vezes 4 que daria 20. E o meu custo seria de 2 vezes 4 aqui que dá 8, 8 mais 12 daria 20. Então, o faturamento seria igual ao custo, ficaria ali no 0 a 0, né? Não teria nem lucro, nem prejuízo. Então, essa vai ser a quantidade mínima para não ter prejuízo. Portanto, a resposta aqui vai ser a letra D de dinamitando no Enem. Olha aí, beleza? Então, você tem que resolver essa equaçãozinha do primeiro grau para poder encontrar a resposta. Beleza? E aí, gostou do vídeo? Deixe aquele seu like, inscreva-se aqui no Matemática Rio e conheça a nossa plataforma www.matematicario.com.br. Lá você vai ter lista de exercícios, plano de estudo, o seu aprendizado, a sua experiência com a matemática vai ser mais legal, mais integral e mais completa, beleza? Então, conheça a plataforma e vamos juntos. Você não está sozinho, eu estou contigo. Até o próximo vídeo! Música